Legislativo em Belo Horizonte, a reunião extraordinária da tarde desta sexta-feira foi aberta pelo presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus, e agora o deputado Noraldino Júnior faz a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. A presidente declara aberta a reunião. O deputado professor Cleito, segundo o secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Nos termos do edital de convocação, passa a segunda parte da reunião em sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase, momento em que o presidente suspende a reunião por duas horas para entendimento entre as lideranças sobre a aproximação das matérias constantes nas pautas. Reabertos os trabalhos, a presidência verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados, para a extraordinária de logo mais às 14h e às 18h. E para a sessão solene também de hoje, para realizar-se logo após as extraordinárias na mesma data, nos termos dos editais de convocação. Levante-se à reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre esta se manifeste, doa por aprovado. A presidência, atendendo a pedido do deputado Fábio Avelar de Oliveira, determina seja feito um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao prefeito eleito e diplomado do município de Itapiraí, Centro-Oeste Mineiro, Ronaldo Pereira Cardoso, falecido ontem à noite em decorrência de um acidente na BR-262, entre as cidades de Bom Despacho e Luz. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais se solidariza com a família, amigos e toda a população do município neste momento de luta. . . . Obrigado. 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 A matéria é a votação pelo processo nominal, por meio da plataforma Doce Leges. Em votação, o substitutivo número 3, salvo emenda. Em votação. Em votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Você acompanha a votação em primeiro turno de um projeto de lei do governador do Estado, que autoriza o Executivo a alienar imóveis. Pelo projeto, poderão ser alienados onerosamente imóveis de propriedade do Estado e do DR, que é o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado. São ao todo 74 imóveis. O que está sendo apreciado agora é o substitutivo que foi apresentado, o texto apresentado pela Comissão de Administração Pública. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim, 50 senhoras e senhores deputados. Votou não uma deputada, votou em branco um deputado. Portanto, está aprovado o substitutivo número 3. Com a aprovação do substitutivo número 3, ficam prejudicados os substitutivos números 1 e 2, a emenda número 1 e o projeto original. Discussão em segundo turno do projeto de lei complementar número 47 de 2020, do Tribunal de Justiça, que revoga o inciso 6º do artigo 114 da Lei Complementar nº 59, de 18 de janeiro de 2001. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo 1 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Com a palavra, deputado Guilherme da Cunha, para encaminhar a votação. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, colegas, boa tarde, em especial à população de Minas Gerais, que nos acompanha, ou deveria estar nos acompanhando nesse momento, pela TV Assembleia. Sr. Presidente, eu peço muita atenção a todos na votação desse projeto, porque ele sofreu fundamentais alterações entre o primeiro e o segundo turno. Alterações que escaparam ao debate democrático dessa casa, que escaparam à análise minuciosa de cada parlamentar, mas que trazem um impacto muito, muito desejado para o Estado de Minas Gerais. Bem, o projeto foi apresentado inicialmente como uma medida de adequação, da lei da magistratura, as decisões do CNJ, especialmente no que toca aos auxílios. E era um projeto que estava extinguindo alguns auxílios que o CNJ declarou que não deveriam mais constar no contra-cheque da magistratura. Mas entre o primeiro e o segundo turno, presidente, entre o primeiro e o segundo turno, colegas, esse projeto foi alterado para criar 10 novas vagas de desembargador em Minas Gerais e, principalmente, para alterar o artigo 114, inciso 5, modificando a base de cálculo sobre a qual incide o terço de férias dos magistrados. Na redação atual, o terço de férias incide sobre o salário do magistrado, sobre o subsídio do magistrado. O subsídio médio, e eu apurei isso na semana passada, escrevi, nessa segunda-feira, no Jornal Hoje em Dia, aqui em Belo Horizonte, o subsídio médio é cerca de 33 mil reais, o que faz com que o terço de férias seja de 11 mil. E o que está sendo proposto e alterado em segundo turno, e sem o debate amplo nessa casa, é para que a base de cálculo passe a ser a remuneração do magistrado. Não mais o subsídio, mas a remuneração. Remuneração que inclui todos os auxílios, todos os benefícios, remuneração que, em média, também, apurei isso na semana passada, também publiquei isso nessa segunda-feira no Jornal Hoje em Dia, remuneração que, em média, chega próximo aos 62 mil reais. Então, o terço de férias, com essa alteração proposta, sem um amplo debate, saltaria para cada magistrado de Minas Gerais, para cada um deles, de cerca de nove mil reais, para cerca, aliás, de cerca de onze mil reais, para cerca de vinte mil reais. Isso vai onerar o cidadão mineiro. E vai onerar o cidadão mineiro nessa hora de crise, de pandemia, de estado quebrado, nesse momento em que muitas pessoas estão sem emprego. Isso é errado, presidente. Essa alteração pode ser proposta, pode ser amplamente debatida nessa casa. Argumentos de parte a parte serem apresentados. Mas fazer, entre o primeiro e o segundo turno, modificando um projeto que já estava encaminhado para votação, e sem que a Assembleia, os representantes do povo mineiro, tenham oportunidade de fazer esse amplo debate, não é a maneira mais adequada, não é como deve ser feito, a gestão das despesas, das contas públicas, e certamente, não é o melhor interesse dos mineiros. Senhor presidente, votei favoravelmente a esse projeto em primeiro turno. Ele era bom no seu modelo original. Eu encaminho agora para o segundo turno, com essas alterações que foram feitas, sem um amplo debate, eu encaminho, senhor presidente. Pelo não. E eu peço aos colegas que tenham, neste momento, a firmeza de posição de dizer ao Tribunal de Justiça, que se quiser mudar a forma de remuneração dos seus juízes, de pagamento do terço de férias, estamos abertos para conversar, mas de forma ampla, transparente e democrática. Não como alteração de última hora, às vésperas da última reunião nossa no ano, entre o primeiro e o segundo turno. Senhor presidente, meu encaminhamento é pelo não. Infelizmente, o texto original do projeto, que era bom, fica comprometido por essas alterações, faz com que seja contrário ao interesse do cidadão mineiro, faz com que seja uma despesa que se transverte quase em privilégio, nesse momento tão difícil para cada cidadão da nossa querida Minas Gerais. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Guilherme da Cunha. Não havendo mais quem queira encaminhar, vamos colocar em votação o substitutivo número 1. Em votação. Obrigado. 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 Solicito às deputadas e deputados que acessem a plataforma do Cileges. Parece que com o encaminhamento diminuíram as presenças na plataforma do Cileges para a votação dos projetos. Em votação, o substitutivo número 1 ao projeto de lei complementar número 47 de 2020. Em votação. Você está acompanhando a votação do projeto de lei complementar do Tribunal de Justiça que originalmente previa a revogação da concessão do auxílio doença aos magistrados. Mas como nós vimos aí o deputado Guilherme da Cunha explicando, esse projeto sofreu alterações, houve um substitutivo do próprio Tribunal de Justiça e essas alterações significam a criação de vagas para desembargador e também a modificação da base de cálculo de férias dos magistrados aumentando esse valor. Portanto, o deputado Guilherme da Cunha se pronunciou contrariamente por essas alterações que o projeto teve com a entrada desse texto substitutivo. Com a palavra o deputado Noraldino Júnior. Ligou não. Senhor presidente, parece que está dando problema na plataforma Silésio. E quando o senhor abriu a votação eu não consegui votar e continuei não conseguindo votar. Se o senhor puder voltar para poder fazer a apreciação novamente porque eu não estou conseguindo fazer a votação aqui. Ok, vamos refazer a votação. Solicito as deputadas e os deputados iremos novamente fazer a votação. Parece que estamos com problema com o painel. Tem que ser restartado. Nós vamos renovar por completo a votação do projeto. Ele será reiniciado. Vamos suspender a presente sessão para a solução do problema no painel. Você acompanhou aí o presidente da Assembleia deputado Agostinho Patruz suspendendo a reunião extraordinária da tarde desta sexta-feira que tem nove projetos na pauta. O que estava sendo apreciado é um projeto de lei complementar do Tribunal de Justiça. O presidente informou que houve um problema no painel. Então, essa votação deve ser renovada. Mas era esse projeto que estava sendo apreciado. É um projeto do Tribunal de Justiça de lei complementar e inicialmente ele previa a extinção do auxílio doença dos magistrados. Mas houve alteração durante essa tramitação. O próprio Tribunal de Justiça encaminhou um texto substitutivo e essas mudanças foram criticadas pelo deputado Guilherme da Cunha. Ele disse que além da criação de dez vagas de desembargador em Minas Gerais, essa alteração também muda a base de cálculo de férias dos magistrados e que esse valor aumentaria. Portanto, ele se disse que é contrário a esse projeto de lei complementar do Tribunal de Justiça exatamente por causa dessas mudanças. Também foi apreciado aqui já um projeto do governador do Estado. Foi o primeiro projeto que estava na pauta que autoriza o Poder Executivo a alienar 74 imóveis. Esse projeto já foi aprovado. Ainda então, além desse do Tribunal de Justiça, há outros sete projetos na pauta. Um deles, por exemplo, institui a política estadual de apoio às comunidades atingidas pela construção de barragens. Há também projeto que trata da obrigatoriedade das empresas de telefonia fixa e móvel terem no site tabelas dos serviços prestados e as tarifas. Também há projeto que trata da política estadual de incentivo às startups. Então, assim, são vários projetos, são nove projetos na pauta. E hoje também, logo depois dessa reunião extraordinária, está prevista uma reunião solene de encerramento da segunda sessão legislativa, que é o ano legislativo. Cada ano legislativo é chamado sessão legislativa, né? Portanto, nós estamos no segundo ano da legislatura, que tem quatro anos. Então, logo após essa votação desses nove projetos que estão na pauta, haverá essa reunião solene de encerramento do ano. E você vai acompanhar tudo aqui pela TV Assembleia. A gente volta a qualquer momento com outras informações para você. TV Assembleia, política ao vivo, transparência no ar. O que vai acontecer? Eu solicito às vetadas e vetados que acessem novamente a plataforma do silégio, segundo informação técnica dos técnicos da casa, passando-se com um pequeno estabilidade elétrica que causou o problema da recepção dos votos 2 horas e 29 minutos e eu volto a falar ao vivo do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte a reunião extraordinária de sexta-feira estava suspensa, agora o trabalho retomado com a votação do projeto de lei complementar do Tribunal de Justiça Indago a vossa excelência qual o artigo que irá utilizar para a sua questão de ordem Sr. Presidente é de fundamental importância a gente ter aqui nesse momento uma consciência do que... Qual o artigo deputado da questão de ordem de vossa excelência Sr. Presidente chegarei ao artigo, mas eu preciso primeiramente apresentar aqui um apanhado do que está ocorrendo, o deputado Moraldino Júnior que não estava conseguindo... Deputado, qual o artigo que vossa excelência está solicitando a sua questão de ordem, sou pena de retomarmos a votação Sr. Presidente, chegarei ao artigo estou aqui compulsando o regimento Deputado, vossa excelência vou ler a vossa excelência o regimento interno sem citar o artigo vossa excelência não tem a palavra qual o artigo de vossa excelência para a solicitação da questão de ordem Sr. Presidente, se puder por gentileza ler essa questão do regimento para que eu fique atento a ela de qual que seria essa questão do artigo da questão da palavra estou citando questão de ordem qual artigo Sr. Presidente se vossa excelência não sabe o artigo vamos continuar a votação em votação o projeto em votação substitutivo número 1 comparecer pela aprovação inovação em votação ... ... ... ... ... ... ... A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Nós acompanhamos então a votação do projeto de lei complementar do Tribunal de Justiça. Houve uma primeira votação, mas por um problema no painel, essa votação então está sendo retomada. Ela previa inicialmente a concessão do auxílio doença aos magistrados, mas sofreu alterações no próprio substitutivo que foi encaminhado pelo Tribunal de Justiça. Parte dessas medidas, dessas mudanças, foram acatadas pela Comissão de Administração Pública. Nós estamos acompanhando, portanto, então essa votação em segundo turno. votaram sim, 43 senhoras e senhores deputados, votaram não, 5 senhoras e senhores deputados, não houve voto em branco, portanto, está aprovado o substitutivo 7 votos em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 1.200 de 2015 do deputado Elismar Prado e Rogério Corrêa, que institui a política estadual de apoio às comunidades atingidas pela construção de barragens e da outras providências. A Comissão do Trabalho opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se deixa eu ver se desculpa, encerra-se a discussão com a palavra para encaminhar no decorrer da discussão foi apresentado ao projeto um substitutivo dos deputados André Quintão, Cássio Soares, Gustavo Valadares, Inácio Franco, Sábio Souza Cruz e Ulisses Gomes, que recebeu o número 1 e por conter matéria nova venha acompanhado de acordo de líderes. Nos termos do parágrafo 4º do artigo 189 do Regimento Interno, o substitutivo será submetido à votação independente de parecer. Com a palavra para encaminhar a votação pelo prazo de 10 minutos, deputado André Quintão. Presidente, deputado Agostinho Patros, colegas deputados e deputadas, eu queria com alegria registrar a importância da votação desse projeto apresentado pelos deputados Elismar Prado e o ex-deputado estadual Rogério Correia. Esse projeto foi discutido e apresentado em 2015, logo após aquela tragédia criminosa de Mariana, foi um projeto muito discutido com as comunidades atingidas naquele momento, com movimentos sociais, com o MAB, Movimento de Atingidos por Barragens. Ele buscava estabelecer diretrizes para populações que são atingidas no processo de construção, de implantação, de operação ou mesmo de desativação de barragens. Naquele momento, não foi possível a construção de um acordo, de um consenso na Assembleia e naquela legislatura anterior não conseguimos aprovar esse projeto. Infelizmente, em janeiro de 2019, tivemos outra tragédia criminosa com perdas humanas irreparáveis, 272 mortes, além dos danos ambientais, econômicos e sociais. Rapidamente, sob a direção do presidente Agostinho Patruz, Assembleia aprovou uma legislação para critérios de implantação de barragem, de segurança, uma política estadual de segurança de barragens, instalou-se a CPI de Brumadinho com uma ampla participação de deputados, deputadas, com o trabalho das comissões permanentes e uma das recomendações da CPI é que pudéssemos exatamente aprovar uma política estadual para os atingidos por barragens. Essa foi a determinação do presidente da Assembleia, dos integrantes da CPI e, a partir daí, buscamos exatamente a construção desse consenso para que chegássemos num tema tão importante como a votação segura. queria aqui registrar também o trabalho do deputado Selim, Sintrocel, que apresentou um substitutivo ao projeto original na Comissão do Trabalho, Previdência e Assistência. Foi a base da votação no primeiro turno e, entre o primeiro e o segundo turno, nós recebemos ainda várias sugestões, sugestões que vieram de deputados líderes dos blocos aqui da casa, do líder de governo, do líder do bloco da maioria, o deputado Gustavo Valadares e também dos deputados Cássio, Inácio, Sávio, deputado Ulisses, o colégio de líderes. Em entendimento com o movimento de atingidos com barragens, com os autores e com os movimentos sociais, nós chegamos num texto que pode não ser aquele texto ideal do ponto de vista dos atingidos, principalmente em relação à questão de um comitê gestor do controle social, mas chegamos aí no entendimento de que a amplitude do projeto, que trata de diretrizes, que trata de condições dignas para as pessoas que são atingidas pelas barragens, quando, Minas Gerais tem uma topografia, clima, mineração, Minas Gerais tem a implantação de muitas barragens, então, nós estabelecemos diretrizes para a implantação das barragens, diretrizes para reassentamento, previsão de plano de recuperação e desenvolvimento econômico social, entramos na questão do conceito da reparação integral, é um projeto, o presidente Agustin Patruso tem certeza, que se aprovado vai ser referência no Brasil, não existe no Brasil um projeto tão bem feito, queria aqui destacar o papel da consultoria da Assembleia, teve assim uma retidão, uma precisão técnica muito importante dos nossos mandatos, da assessoria dos blocos, então, presidente, eu queria aqui fazer o encaminhamento pela aprovação, acho que vai ser depois de cinco anos a gente aprovar esse projeto, sinceramente, é uma grande vitória, é uma grande conquista que vai marcar essa tarde de hoje, de 18 de dezembro, e mais do que isso, é mais uma recomendação da CPI de Brumadinho acatada, nós temos um grupo de trabalho, nós temos o acompanhamento, uma matriz de monitoramento de cada uma das recomendações, inclusive apresentaremos em janeiro um balanço por ocasião dos dois anos dessa tragédia criminosa, então, eu queria aqui agradecer a todos e a todas que participaram desse processo, ao MAB, é um movimento de atingidos por barragens na pessoa do Jocely, a deputada Beatriz também participou desse diálogo, o nosso partido, o PT, o nosso bloco, democracia e luta, então, eu faço o encaminhamento pela aprovação e, obviamente, como é um substitutivo de todos os líderes, inclusive o líder de governo, o líder do bloco da maioria, eu tenho certeza que será sancionado pelo governador dos milhos. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado André Quintão, com a palavra para encaminhar a votação do substitutivo número um, deputado Guilherme da Cunha. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, colegas, sobre esse projeto, infelizmente, não tivemos sucesso desejado na votação do projeto anterior, mas em relação a esse projeto eu gostaria de começar parabenizando o deputado André Quintão que me precedeu, bem como todos aqueles que colaboraram para a sua elaboração. É um projeto com princípios muito corretos, é um projeto que busca resolver um problema muito concreto, algo que precisa de solução no nosso Estado. Eu apenas lamento e aqui me dirijo especialmente ao colega André Quintão, que é uma pessoa com quem tem um excelente diálogo e muito respeito, eu apenas aliento a inclusão do artigo 13. O artigo 13 instituiu uma taxa de expediente a ser cobrada dos empreendedores que estão espalhados por toda Minas Gerais, normalmente, quando se fala em barragem, pensa-se logo na Vale, pensa-se em grandes mineradoras, mas a gente tem barragens espalhadas em toda Minas Gerais, de diversos empreendedores, de diversos portos e o projeto está criando uma taxa de expediente a incidir sobre esses empreendedores de aproximadamente 20 mil reais a cada ato que demandar a análise deste comitê de barragens. E, a meu ver, essa taxa é inadequada. A gente tem uma série de atribuições do comitê de barragens, mas todas elas já tratando de políticas públicas que são gerais e que devem ser cutiadas com os impostos pagos por toda a população. não há dentre as atribuições algo que seja específico o suficiente de realização por este comitê ou que incida especificamente como serviço para esses empreendedores a justificar uma taxa cobrada de cada um deles, individualmente deles, especificamente deles, quanto mais um valor tão elevado, próximo a 20 mil reais. Então, eu peço até desculpas ao colega André Quintão, quem tem o máximo respeito, e a todos aqueles que colaboraram para fazer esse substitutivo que ficou, devo reconhecer, muito melhor do que o projeto original. Mas eu sou contrário à instituição dessa taxa, eu sou contrário ao valor no qual ela foi fixada e acredito que as excelentes políticas públicas que estão sendo previstas nessa lei, nesse projeto de lei, as diretrizes por estabelecidas e os objetivos ali fixados são genéricos em benefício de toda a sociedade e devem ser custeados também com os impostos de toda a sociedade que já são muito elevados, são suficientes também para isso, ou pelo menos deveriam ser. Uma parte substancial, infelizmente, desses impostos agora fica subtraída para pagar um valor maior de terço de férias aos magistrados mineiros, haja visto a aprovação que acabamos de realizar, a meu ver, a prioridade seria que cada centavo fosse gasto em benefício direto da população, mas essa instituição de taxa, colegas, eu entendo que ela não é adequada e meu encaminhamento é pelo não, com a esperança de que, caso rejeitado o projeto neste momento, ele retorne à votação num futuro próximo, um trimitano, sem instituição dessa taxa, mas com as excelentes políticas públicas nele previstas e propostas. Sr. Presidente, colegas, meu encaminhamento com este texto atual, especificamente em relação à taxa prevista no artigo 13, é tribunal. Muito obrigado, deputado Guilherme da Cunha, esclarecendo a vossa excelência, a presidência seguiu o artigo 166, a questão de ordem será formulada no prazo de cinco minutos com clareza e indicação do preceito que se pretende elucidar. Parágrafo primeiro, se o deputado não indicar inicialmente o preceito, o presidente da Assembleia retirar-lhe a palavra e determinará sejam excluídas da ata as alegações feitas. Passamos a palavra para encaminhar a deputada Laura Serrano. que sejam excluídas no prazo, que sejam excluídas no prazo. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, colegas parlamentares. Eu venho me pronunciar em relação ao projeto de lei número 1.200. Entendo que existem pontos que, de acordo com a minha visão, poderiam ser aprimorados no projeto, mas é importante avaliarmos a evolução que a gente teve do projeto original em relação ao projeto atual que será votado nessa casa. O projeto atual, ele é um projeto que sofreu uma série de aprimoramentos importantes e que é fruto do diálogo e de discussões entre os parlamentares dessa casa e aí eu incluo o bloco da base governista, o bloco da oposição, também com o governo, participação técnica das secretarias de meio ambiente, secretaria de desenvolvimento econômico, ou seja, esse resultado que a gente tem hoje é fruto de um diálogo, é fruto de ampla discussão acerca de um tema que é tão importante e que é tão caro a Minas Gerais e aos mineiros. Um ponto fundamental e importantíssimo que é necessário que a gente destaque aqui, esse é um projeto de lei que não imobiliza a mineração, entendemos e compreendemos a importância da diversificação econômica no nosso Estado, mas nós nos chamamos Minas Gerais não é à toa. Esse é um ponto fundamental. Mas é importante também que a gente tenha respostas para as tragédias que aconteceram de Brumadinho e de Mariana. É importante que a gente tenha ações efetivas para que incidentes como esses nunca voltem a se repetir no nosso Estado. e o que eu vejo hoje aqui nessa Casa é que a gente está aprovando um texto, um texto aprimorado, um texto que é uma resposta legislativa, responsável, discutida, como eu disse, discutida entre todos os parlamentares, bloco governista, bloco de oposição, para que a gente chegasse no melhor texto com o melhor resultado para a população de Minas. Afinal, eu queria complementar aqui que os parlamentos, eles existem para isso. Os parlamentos existem para, a partir de visões divergentes e muitas vezes opostas sobre um mesmo tema, a gente chegue em consensos que tragam o melhor resultado para a população. Esse é o dever da boa política, é o foco sempre na população, é o foco sempre nos mineiros. E para construir consensos, é importante que haja diálogo, é importante que a palavra seja honrada, é importante que a gente sempre se volte para aquilo que é o melhor resultado para as pessoas. A boa política, ela não se faz de intransigência, a boa política, ela se faz de honestidade e confiança. E eu concluo voltando a dizer, o texto que a gente tem hoje é um texto com uma enorme evolução em relação ao texto original. Posso mencionar alguns pontos aqui mais objetivos. Foram incluídas o que não havia no texto original, definições técnicas com parâmetros para aplicação da lei, altura do maciço, capacidade total do reservatório, uma série de questões importantes que precisam estar claras e que vão trazer inclusive mais segurança jurídica para o propósito que é o mérito inicial da proposição. Também incluído nesse texto, no texto que vamos votar agora, expresso o direito de reparação quando houver categoria de prejuízo efetivo. Isso é importante que fique claro, está de forma expressa o direito de reparação nos casos de prejuízo efetivo. Outro ponto importante é que uma série de inconstitucionalidades foram sanadas. E mais uma vez, volto a dizer e concluo que estamos hoje aqui e iremos votar um texto que é muito melhor do que o texto original, um texto que foi construído com diversas visões divergentes sobre o mesmo tema, mas que procura construir soluções para Minas Gerais. Esse é um texto que, ao mesmo tempo que não demoniza a mineração no nosso Estado e que permite que os mineiros tenham emprego e renda, é um texto que protege os atingidos por barragens. E isso é a boa política. Muito obrigado, deputada Laura Serrano. Passamos agora a palavra à deputada Beatriz Serqueira. Com a palavra à sua ausência, a deputada Beatriz Serqueira. Boa tarde, presidente, colegas parlamentares, população mineira que acompanha os trabalhos aqui na Assembleia Legislativa. eu quero encaminhar favoravelmente a este projeto 1.200 de 2015, onde eu tenho um projeto anexado logo que iniciei essa legislatura, projeto 303 de 2019. Eu quero encaminhar primeiro parabenizando o deputado André Quintão. O deputado André é o nosso líder de bloco. Eu e ele compartilhamos a mesma bancada, partido das trabalhadoras e dos trabalhadores e vi, desde o início da legislatura e mais incisivamente com o nosso compromisso com os resultados da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investigou o crime da Vale em Brumadinho e toda a sua extensão, o empenho do deputado André Quintão para que nós pudéssemos chegar à votação nesse segundo ano da atual legislatura. Então, deputado André, Vossa Excelência nos representa nesse esforço coletivo, neste trabalho, para que nós pudéssemos apresentar à sociedade mineira uma política estadual de apoio às comunidades atingidas pela construção de barragens. Nós estávamos em dívida com a população, porque não é possível que as pessoas fiquem à mercê do poder político, do poder econômico, de todas as violações de direitos praticados pelos grandes empreendimentos, pelos assassinatos praticados pelas grandes mineradoras, no caso, a Vale, a reincidente, matou 20 pessoas em 2015 e 272 pessoas em 2019. Não é possível que as populações ficassem sem nenhuma proteção. Então, essa política que está sendo votada, nós estávamos em dívida com o povo mineiro. Eu acho um passo importante e quero finalizar prestando a minha homenagem ao movimento dos atingidos por barragens, que ainda ontem o movimento mais uma vez liderou a denúncia e a resistência em relação a um acordo sem participação popular, que a Vale, o Verno, tentam formalizar. Estiveram aqui na porta da Assembleia Legislativa marcando, demarcando e denunciando exatamente essa situação absurda de um acordo construído de porta fechada, sem transparência, sem participação popular, sem fiscalização. Então, eu quero prestar ao dizer sobre esse projeto, fazer a referência daqueles que fazem a luta cotidiana por ele. E, antes disso, na legislatura anterior, quero também parabenizar o hoje deputado federal, que na legislatura que originou este projeto era deputado estadual, deputado Rogério Correia, que compôs a CPI na Câmara dos Deputados em relação ao crime da Vale em Brumadinho e que agora coordena uma comissão externa acompanhando, discutindo, problematizando esse processo do acordo, governo e Vale. Então, acho que nós pagamos uma dívida, é uma dívida que nós tínhamos com a população, porque é preciso proteger as pessoas desse poder político-econômico e dessa grande e cotidiana violação de direitos. Presidente, eu estive recentemente na casa e em várias comunidades de pessoas atingidas pelo crime da Vale. e é de entristecer a alma o cotidiano de violação de direitos que essas pessoas vivem. O direito à água, o direito à vida com dignidade, o direito à informação, todos esses direitos permanentemente violados pelas mineradoras. Então, acho que é um passo importante, espero que nós possamos dar passos ainda maiores no sentido da preservação da vida e da dignidade de todas as pessoas atingidas pelos crimes das mineradoras, em especial este crime que deixou, tirou a vida de 272 pessoas e destruiu o modo de vida de centenas de comunidades. São essas as considerações em relação ao projeto de lei 1.200 para a sua votação e um encaminhamento favorável. Obrigada. Ok, muito obrigado a deputada Beatriz Serqueira. Faremos uma paralisação de alguns minutos para entendimentos. Chegar num texto e na necessidade de votação de um projeto e compreendo a dificuldade daqueles que se empenharam nessa pauta para que esse projeto pudesse chegar para a votação. eu gostaria de ter tido um pouquinho mais de tempo para estudar, para analisar cada detalhe desse projeto, mas a conversa que tive com o deputado André Quintão, com a deputada Beatriz, pessoas que sei que são empenhadas na causa, pessoas sérias, corretas e que têm o viés da defesa do povo de Minas nessa questão da mineração e não dos interesses das mineradoras. Somado isso à palavra de Vossa Excelência como presidente da Casa, me dão tranquilidade para poder votar no texto. O texto foi muito modificado do início do processo até aqui, foi muito modificado em todas as fases de tramitação, é parte do processo do parlamento também, há de se compreender, nem sempre um texto chega ao seu final como gostaríamos, mas há de se reconhecer alguns importantes avanços nessa pauta dos atingidos de barragem. eu tenho uma especial atenção por essa questão, tenho dedicado boa parte da minha vida, do meu tempo no parlamento a esse enfrentamento que é muito doloroso, é muito sofrido para Minas Gerais, há de se entender de que a mineração é importante para nós do ponto de vista econômico, mas é fundamental que a mineração se dê num processo mais respeitoso com as famílias que são atingidas pelo processo minerário, pelo tráfico de carretas, pelo risco dos acidentes geológicos, pelo risco às barragens, pelos crimes comumente cometidos pelas mineradoras, infelizmente, e é importante que essas famílias sejam acolhidas pela legislação no Estado de Minas Gerais. Essa casa, a Assembleia de Minas, tem cumprido um papel muito importante nesse sentido. É aqui na Assembleia que as famílias têm tido voz, essa Assembleia que tem tido protagonismo no acolhimento das famílias de Mariana, de Brumadinho, de Nova Lima, de Itabirito, das famílias que são atingidas ao longo dos anos, das famílias ribeirinhas ao longo do Paraupeba, ao longo do Rio Doce, essa Assembleia tem sido a voz, o ouvido, o coração, a mão estendida para todas essas famílias. Eu quero destacar aqui a dedicação do deputado André Quintão que foi o relator da CPI e a nossa CPI teve um resultado muito expressivo do ponto de vista da honestidade, da decência, em especial pela postura do deputado André Quintão como relator, um homem sério, um homem decente, um homem de bem, por mais que tenhamos divergências partidárias do deputado André é uma pessoa porque eu tenho um profundo respeito intelectual e de honestidade, de padrão ético e moral nessa casa e nesse parlamento. E ele repete agora essa mesma toada nesse projeto dos atingidos de barragem. Quero aqui também fazer um registro, um resgate do deputado Rogério Correia que foi nosso colega aqui nessa casa e que há alguns anos iniciou esse debate aqui com o deputado Elismar Prado nessa questão, nesse projeto que é anterior inclusive ao crime da cidade de Brumadinho. Foi um projeto que veio sendo discutido ainda na esteira do crime de Mariana. Então é importante que cheguemos a algum ponto com essa questão. Acho que poderíamos ter tido um pouco mais de avanços, acho que poderíamos ter tido ainda um pouco mais de resguardo para as famílias, mas reconheço que de batalhas que se vive a vida como já dizia o Raul Seixas e é uma batalha que está sendo vencida e que nos dá fôlego, nos dá gás para que outras possam ser vencidas. Então, com base na credibilidade do deputado André Quintão que cuidou de muito perto dessa questão eu votarei favorável com base no esforço do André e na palavra do nosso presidente Agostinho Patrus. Muito obrigado o deputado João Vítor Xavier. Vamos então passar a votação. A presidência solicita aos deputados e deputadas que acessem a plataforma do Cileges. Atenção, vamos iniciar o processo de votação. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges em votação substitutivo número 1 sem parecer em votação. parece que tivemos novamente um problema com o painel em relação à comissão de redação que consta no painel como vermelho mas na realidade ela foi aberta informa então ao plenário que a comissão de redação foi aberta e está suspensa e o nosso painel informa como se ela não estivesse sido aberta. vamos solicitar a suspensão da reunião para votar o substitutivo número 1 sem parecer a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges em votação substitutivo número 1 sem parecer em votação informa novamente ao plenário que a comissão de redação embora conste no nosso painel de que ela não está em funcionamento ela foi aberta e teve a sua reunião suspensa para logo em seguida serem feitas as votações dos pareceres de redação final a presidência vai proceder à segunda chamada de votação em votação nós estamos acompanhando então agora a segunda chamada da votação do projeto de lei que cria essa política estadual de apoio às comunidades atingidas pela construção de barragens um projeto dos deputados Elismar Prado e Rogério Correia à época deputado estadual e hoje deputado federal então nós estamos acompanhando aí este é o terceiro projeto na pauta de hoje que está sendo apreciado é um substitutivo não houve um parecer para esse substitutivo mas houve um acordo de líderes então para essa votação aqui em plenário votaram sim 63 senhoras e senhores deputados votou não um deputado portanto está aprovado o substitutivo número 1 discussão em segundo turno do projeto de lei número 2500 de 2015 do deputado sargento Rodrigues que dispõe sobre obrigatoriedade das empresas de telefonia fixa e móvel disponibilizar em seus sites tabelas dos serviços prestados e suas respectivas tarifas a comissão de defesa do consumidor opina pela aprovação do projeto na forma opina pela aprovação do projeto em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação o projeto em votação não Votar a segunda, vamos proceder a segunda chamada de votação. Em votação. Você acompanha a segunda chamada da votação de um projeto de lei do deputado Sargento Rodrigues, projeto já em segundo turno, que trata da obrigatoriedade de as empresas de telefonia fixa e móvel terem nos sites tabelas de serviços prestados e as tarifas. Segundo o autor, este projeto é para dar mais transparência aos serviços prestados pelas empresas de telefonia. Nós vamos renovar o processo de votação, mais uma vez, com o problema de instabilidade no sistema. Vamos renovar desde a primeira chamada. Peço paciência ao plenário para que possamos renovar a votação. Vamos, então, repetir a primeira chamada. A presidência vai submeter à votação o projeto de lei de número 2.500, de 2015, do deputado Sargento Rodrigues, com o parecer da Comissão de Defesa do Consumidor pela aprovação do projeto. Em votação o projeto, em votação. A presidência vai proceder à segunda chamada. Informo que continuamos com o problema com a rede móvel, o que faz com que os votos demorem a chegar do aparelho celular do parlamentar até a Assembleia Legislativa. Portanto, solicito atenção às deputadas e aos deputados. Vamos passar à segunda chamada. Em votação. Então, agora, novamente, a segunda chamada da votação desse projeto do deputado Sargento Rodrigues sobre a obrigatoriedade de as empresas de telefonia fixa e móvel disponibilizarem nos sites as tabelas de serviços prestados e as tarifas. Está havendo um problema de instabilidade no sistema, como informou o presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus. Por isso, essa votação está sendo feita novamente. Votaram, sim, 62 senhoras e senhores deputados. Votou não um deputado, não houve voto em branco, portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 3.578 de 2016, dos deputados Antônio Carlos Arantes e Dalmo Ribeiro Silva, que dispõe sobre a política estadual de estímulo, incentivo e promoção ao desenvolvimento local de startups. A Comissão de Desenvolvimento Econômico opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda dos deputados André Quintão, Cássio Soares, Gustavo Aladares, Inácio Franco, Sábio Souza Cruz e Ulisses Gomes, que recebeu o número 1. Nos termos do parágrafo 4º do artigo 189 do Regimento Interno, a emenda será submetida à votação independente de parecer. Em votação, substitutivo número 1, salvo emenda. Em votação... Em votação... Então, vamos lá. Informo aos deputados que estão votando de forma remota que estamos com um atraso, um pequeno delay entre a votação no Cileges e o registro pelo computador da Assembleia, que verifiquem e que olhem a sua votação. Temos agora um número expressivo de deputados, mas só registraram nos últimos cinco segundos devido ao delay. Então, solicito a todos atenção para que votem logo no início do processo de votação para que esse delay, esse atraso que está acontecendo, não atrapalhe a votação de cada uma das deputadas e dos deputados. Pois é, está aqui também o deputado doutor Jean Freire com problema, que já registrou no seu aparelho. Também o deputado Gustavo Aladares, deputado professor Irineu, deputado Duarte Bechir, que da mesma forma relatam o problema. Vamos passar a segunda chamada e ver se o problema será sanado. A segunda chamada de votação. Em votação. Você acompanha agora a votação de um projeto de lei dos deputados Antônio Carlos Arantes e Dalmo Ribeiro Silva, que trata da política estadual de estímulo às startups, que são empresas conhecidas por serem empreendimentos de alto risco, estruturados numa base tecnológica e que investem em produtos e serviços inovadores. Então, o que está sendo apreciado agora é um texto substitutivo ao projeto original, esse substitutivo apresentado pela Comissão de Educação, substitutivo número um. É ele que está sendo apreciado agora nesse projeto de lei dos deputados Antônio Carlos Arantes e Dalmo Ribeiro Silva, já sendo votado em segundo turno aqui no plenário. votaram sim, 63, registro e voto sim do deputado Duarte Bechir. Não houve voto não, nem branco, portanto está aprovado o substitutivo número um, salvo emenda. Vamos passar agora a votação da emenda. Solicito às deputadas e os deputados, como disse aqui, nós temos um problema na transmissão do dado ou na rede do celular entre o local da votação e o registro pelo painel da Assembleia, que votem com rapidez. Em votação a emenda número um. Em votação. 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 A presidência vai proceder à segunda chamada de votação, solicito às deputadas e os deputados atenção e verificação do voto pelo problema da conexão. Em votação, a segunda chamada, a emenda número 1. Em votação. Em votação. Em votação. Em votação. Votaram sim, 55 senhoras e senhores deputados, votaram não, 5 senhoras e senhores deputados, não houve voto em branco, portanto está aprovada a emenda número 1. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 1.400 de 2020 do deputado João Vítor Xavier, que autoriza o Poder Executivo a conceder isenção total da tarifa de água e esgoto às famílias vítimas de enchentes no Estado durante o período determinado e da outras providências. A comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão com a palavra para encaminhar a votação, deputado Guilherme da Cunha. Por favor, deputado Guilherme da Cunha. Parece que está mudo, deputado Guilherme, parece que está mudo o microfone de Vossa Excelência. Não continuamos. Está aberto, parece que está aberto o microfone, mas não está saindo o som de Vossa Excelência. Deputado, nós vamos aguardar Vossa Excelência corrigir aí. Pode falar, deputado, está aberto o microfone. Consegue me escutar agora, senhor presidente? Sim, estamos ok. Com a palavra, deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, obrigado pela concessão da palavra e pela paciência. que eu resolvi esse problema tecnológico aqui. Boa tarde, Vossa Excelência. Boa tarde aos colegas. Boa tarde à população mineira que nos acompanha. É o terceiro encaminhamento que faço hoje, senhor presidente. Acredito que vai ser minha terceira derrota. Mas é importante firmar a posição e explicar para os colegas e para a população o motivo de cada voto, especialmente quando esse voto diverge da maioria dos pares, quando esse voto, de alguma maneira, suscita curiosidade, que suscita o interesse da população para saber como são os debates no parlamento. Senhor presidente, esse é um projeto com uma ideia muito interessante. E eu parabenizo o colega João Vitor Xavier pela propositura dele e por ter trazido para a discussão aqui nessa Assembleia uma forma da gente ajudar uma população que sofre com um problema da natureza que não depende necessariamente dela. Mas que muitas vezes, senhor presidente, poderia ser mitigado com uma melhor atuação do setor público, especialmente setor público local, das prefeituras, com obras que são de sua responsabilidade para a prevenção de enchentes e para a drenagem de águas pluviais. Senhor presidente, o projeto tem um único problema, a meu ver. O projeto, ele prevê a possibilidade de concessão de isenções para as famílias atingidas por enchentes. Eu ajudei na Comissão de Constituição e Justiça a aprimorar o texto. Pela redação original, era apenas para os comerciantes. A gente, dentro da Comissão de Constituição e Justiça, tratou de forma igual todos os mineiros, sejam eles comerciantes, residências ou prestadores de serviço, de maneira que a gente não criasse ali uma vantagem apenas para um único grupo, mas que a gente tratasse todos os mineiros de forma igual. Mas ainda assim, senhor presidente, é um projeto que não deixa de maneira suficientemente clara, a meu ver, de onde virão os recursos para isso. O governo, como o controlador das estatais Semig e Copasa, simplesmente dá uma canetada, determinando que essas empresas deixem de efetuar a cobrança, ele vai incidir, numa lesão aos acionistas minoritários. E, sinceramente, não é agora, nesse momento, minha preocupação. A minha preocupação é que essas empresas, elas são sociedades de economia mista, regidas pelo regime de direito privado. Significando que uma decisão do controlador que gere danos aos minoritários tem que ser indenizada. E isso faria com que, em última análise, estivéssemos aqui dizendo que o Estado, o governo de Minas Gerais, ou toda a população de Minas Gerais, vai ter que proceder a essa indenização. E isso vai ser um custo para todos os mineiros. Justo, me parece, porque a gente tem uma solidariedade em todo o nosso Estado em relação àquelas pessoas que, por uma tragédia da natureza, podem ter suas casas, seu comércio, os seus escritórios invadidos pelas águas. Mas a gente tem um outro problema, seu presidente, que é o fato de que a gente só está autorizando, neste projeto, essas isenções através das estatais de água e esgoto. Aliás, de água e energia. Mas elas não cobrem todo o território de Minas Gerais. A gente tem uma série de famílias, a gente tem uma série de comércios, a gente tem uma série de cidades que possuem serviços autônomos de água e esgoto. E aqui eu quero citar uma que mora muito no meu coração, é a cidade de País, no centro-oeste mineiro, com seus 8 mil habitantes, que possui o serviço autônomo de água e esgoto. Uma eventual enchente em País deixaria essa população à margem, excluída da previsão que a gente está fazendo nessa norma. Enquanto em Belo Horizonte, por ser atendida pela Copasa, a população estaria protegida. Porém, a população de País teria que pagar pelo benefício da população de Belo Horizonte, caso isso acontecesse, porque no momento do Estado indenizar o minoritário, ou do Estado indenizar as próprias pessoas atingidas ali pelas enchentes, seria com os recursos impostos de toda a população que inclui País. Ou seja, eles não estão sendo inseridos no bônus, na vantagem, na solidariedade, no momento de receber o recurso, mas eles estão sendo chamados a pagar a conta. Não me parece justo, não me parece correto. Muito mais correto seria, a meu ver, que isso fosse tratado como uma política de assistência social do Estado de Minas Gerais, com pessoas em situação de vulnerabilidade atingidas por enchente. O Estado paga a conta de luz, o Estado paga a conta de água, com os recursos dos impostos de toda a sociedade, mas também protegendo toda a sociedade. Da maneira como ficou redigido, seu presidente, colegas, eu penso que a gente está concedendo vantagens a alguns, mas mandando a conta para todos. A ideia é ótima, a gente poderia fazê-la um pouquinho melhor para contemplar cada cidadão das nossas Minas Gerais. Infelizmente, alguns estão sendo contemplados só na hora de pagar a conta, enquanto outros estão sendo protegidos por essa rede de solidariedade que foi criada. A ideia é fantástica. Eu acho que precisava, eventualmente, a meu ver, de um aprimoramento nesse sentido, mas que não foi possível conseguir. E, em razão disso, como o texto que está sendo levado agora à votação, é um texto que não prevê essa igualdade de todos os cidadãos mineiros. Tanto na hora de pagar a conta, quanto na hora de receber o bônus disso, a proteção disso. Meu encaminhamento, seu presidente, é pelo não. E a gente firma aqui o compromisso de apresentar novamente, no próximo ano, um projeto que contemple todos os mineiros de maneira igualitária. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Guilherme da Cunha. Parece que estamos com um problema também para registrar o encaminhamento, mas solicito aqui o deputado João Vitor Xavier. Com a palavra, deputado João Vitor Xavier, para encaminhar a votação. Presidente, eu tenho muita alegria de vir encaminhar esse projeto hoje, porque é uma vitória dos mais pobres de Minas Gerais, sobretudo. Essa Assembleia está estendendo a mão para os mais pobres, para os mais sofridos, para os que moram na beira dos rios. E entre escolher, entre acionista da Semig e da Copasa, e o povo pobre de Minas Gerais, eu vou sempre escolher o povo pobre de Minas Gerais. Essa é a minha obrigação como deputado. Eu convido aqueles que têm dúvidas sobre a importância desse projeto para irem conosco a Itabirito, onde já caminhei com o deputado Alencar, à margem do Rio, vendo famílias que perderam tudo. A Nova Lima, onde eu estava no início do ano, com o pé no barro, ajudando a população a carregar o madeirame vencido, velho, que foi levado pela chuva. Em Caeté, onde todo ano, ao lado da casa da minha avó, na beira do Rio, as pessoas perdem tudo a cada chuva mais forte. Em Belo Horizonte, na Vilarinho, na Bernardo Vasconcelos, na Tereza Cristina, eu convido aqueles que têm dúvidas, se nós devemos defender, o interesse do acionista, o interesse do povo de Minas a fazer isso. Aí, com o senhor em Rio Casca, como eu lembro que o senhor foi, presidente, no dia que a cidade estava debaixo d'água, ou em Matipó, ou em Maiuaçu, Maiumirim, Guidovaldo, deputado Gustavo, que está aqui ao meu lado, dizendo, tantas cidades do leste mineiro que sofrem tanto com as chuvas, com os alagamentos. É nesse povo que eu pensei quando apresentei esse projeto. Cumprimento aqui o deputado Bruno Engler, que estendeu a nossa ideia inicial, que era para a Copasa, passando também para a Semig. Porque o que acontece na prática é o seguinte, o poder público não faz as obras necessárias, permite a ocupação inadequada do solo nos municípios. Vem a água, leva tudo, e a população depois ainda tem uma conta de água, de esgoto e de luz impagável. A conta é impagável. O cara, deputado Sargento Rodrigues, ele tem que comprar os móveis todos da casa, ele tem que pintar a casa novamente, ele tem que fazer obras para a recuperação da sua casa, do seu terreno, e no mês seguinte ele tem lá uma conta de R$ 2 mil para pagar de água, porque ele ficou com a mangueira, lavando a casa, lavando a parede, lavando o que sobrou dos móveis e lavando a rua. Essa casa tem que ter sensibilidade social. Eu convido quem não viu uma área alagada a ir lá ver de perto, como todos os anos eu faço. Eu normalmente evito, inclusive, viajar nessa época do ano, mesmo sendo período de férias, porque a gente sabe o que acontece e que as famílias mais pobres precisam da gente. E a maneira da gente dar as mãos é essa aqui. É aprovando projetos de lei que impactem diretamente na vida das pessoas. Mudando a vida das pessoas, dando a mão aos mais pobres, estendendo a mão aos mais simples, aos mais humildes. E se mil vezes eu tiver que escolher entre o povo pobre do meu Estado e o acionista da Copaz e da Semig, mil e uma vezes escolherei os mais simples e os mais pobres de Minas Gerais. Porque é por eles que nós temos que estar aqui. Então, não há de se falar nesse momento em acionista, em direção de Copaz, em direção de Semig, quando nós temos pessoas em Minas Gerais que a cada ano perdem tudo nas suas casas. Quem se lembra dessas pessoas? Quem dá a mão a elas? Quem faz alguma coisa por elas? E esse é o momento de fazermos. Essa é a oportunidade que essa Assembleia tem de dar a mão a quem precisa, de estender a mão a quem perde tudo nas chuvas. gostaria de poder fazer muito mais. Porque o que essas pessoas precisam é de políticas públicas eficazes para que não continuem vivendo a margem de rios que transbordam, de áreas que ficam alagadas, como a gente vê todos os anos em tantas cidades, como Sabará, como Caeté, como Nova Lima, como Raposos, como Rio Acima, como Belo Horizonte, tantas e tantas cidades do Estado de Minas Gerais. Mas se não podemos resolver o problema, que é grave, que é sério em todos esses municípios, a obrigação moral nós temos de ao menos diminuir a dor e o sofrimento para que essas pessoas tenham o direito de, com dignidade, limpar a sua casa e recomeçar a sua vida após uma tragédia. Não há de se dizer de acionista, de acordo, de ação, de bolsa de valores. O governo do Estado, a partir de agora, terá o direito legal de estender as mãos para quem precisa. E esse direito, que a partir de agora passa a ser um direito legal, há muitos anos era um direito da população e era uma obrigação moral. O governador do Estado, a partir do dia de hoje, passará a ter o direito legal para resolver o que sempre foi um problema moral. E essa casa acerta ao estender a mão aos mais pobres e não a acionistas da Copaz e da Semig. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado João Vítor Xavier. Com a palavra, para encaminhar a votação pelo prazo de 10 minutos, deputado professor Cleiton. Com a palavra, deputado professor Cleiton. Presidente, deputados e deputadas, deputado João Vítor Xavier, a quem eu me dirijo a palavra de uma forma especial, todos os servidores, presidente, primeiramente, nós estamos aqui no último dia de trabalhos nessa Assembleia, desse ano tão complicado que foi o ano de 2020. Mas, ao mesmo tempo, nós saímos com um saldo extremamente positivo, que mesmo no meio dessa pandemia, nós conseguimos votar projetos importantes para o povo de Minas Gerais. E é com muito orgulho e com muita alegria que eu vou votar, sim, a esse projeto do João Vítor Xavier, esse projeto que é um projeto de inclusão social, um projeto que me orgulha de fazer parte dessa casa. Porque é exatamente isso que o deputado João Vítor disse. É um projeto que antecipa aquilo que sempre acontece no início do ano no nosso Estado. O deputado João Vítor Xavier citou várias regiões aqui, mas eu queria também citar o meu sul de Minas. Inclusive, o ano passado, a minha cidade, Cidade de Varginha, pela primeira vez na sua história, foi atingida por uma grande enchente. E eu pude acompanhar o drama de várias famílias, pisar no barro, ver ali quantas foram atingidas na sua essência, na sua dignidade, porque tiveram a perda de tudo. Literalmente perderam tudo. E aquilo que eu sempre digo é dever do Estado prover as pessoas mais pobres com as suas necessidades mais básicas. E se nós temos aqui a oportunidade de, enquanto legítimos representantes do povo mineiro, de darmos a essas pessoas um projeto que lhes reconforte, um projeto que lhes proteja de simplesmente fazer com que elas tenham um aporte financeiro, a tranquilidade de saber que durante esse período em que foram atingidas pelas enchentes, atingidas pela natureza, que é o que sempre acontece, creio eu, que é nossa obrigação. Eu também sempre estarei aqui nessa Assembleia ao lado dos mais pobres, ao lado dos menos favorecidos. Não poderíamos encerrar esse ano de uma forma melhor do que essa, a não ser votando um projeto dessa grandeza, um projeto dessa natureza, um projeto de quem tem a empatia com aqueles que são menos favorecidos, com aqueles que todos os anos do nosso Estado infelizmente são atingidos por essas catástrofes naturais. É por isso que voto sim e parabenizo o deputado João Vítor Xavier por trazer um projeto tão importante que antecipa, como eu disse, o sofrimento que nós sabemos que todos os anos dos quatro cantos do Estado acontecem em várias famílias. Obrigado, presidente. Mais uma vez, parabéns, deputado João Vítor. Muito obrigado, deputado professor Cleiton. Informo aos parlamentares que estão solicitando a parte que não é permitido a parte durante o encaminhamento. Por isso, esta presidência não informou ao deputado que havia solicitação de a parte, que está vedado o a parte durante o encaminhamento. Passo a palavra para encaminhar a votação pelo prazo de dez minutos. Deputado Carlos Pimenta. Com a palavra, deputado Carlos Pimenta. Boa tarde, presidente Agostinho. Boa tarde aos companheiros, colegas, deputadas e deputados. É muito importante hoje essa votação final. Nós estamos encerrando dois anos dessa legislatura e pondo um fim também no trabalho parlamentar deste ano, que foi muito difícil e muito complicado para todos nós. Mas eu quero cumprimentar o deputado João Vitor por este projeto. Eu entendo que, num momento de tanta dificuldade, seja numa calamidade qualquer, esse projeto ele isenta totalmente do pagamento de água e esgoto às pessoas que estão passando por dificuldades e só mesmo quem passa por isso, as famílias que passam por isso e que podem avaliar a dificuldade que é e é quanto necessário e quanto importante a presença do Estado. Então, João, eu vejo com muita alegria, eu vi aí o seu entusiasmo ao falar do projeto, encerrando aí esse mandato, esse mandato não, esse ano legislativo, apresentando um projeto dessa natureza. A gente que está aqui no norte de Minas, muitas das vezes nós não passamos por essa dificuldade de ver aí enchentes e, enfim, essas calamidades provocadas aí pelo clima, pelo tempo, pelas enchentes. Aqui a gente sofre muito é com a seca, uma seca inclemente, uma seca que castiga o norte de Minas duramente, praticamente todos os anos e esse ano também não é diferente, embora tenha chovido um pouco mais, mas a característica da nossa seca é essa, a região ela tem água durante três, quatro meses até com abundância e depois são oito meses, sete meses, oito meses de seca. Então, a gente vê o flagelo que acontece com essas famílias que não têm água para beber e, por outro lado, em algumas outras regiões, água demais que leva tudo, acaba com sonhos, acaba com todas as economias, com todos os bens móveis e imóveis que as pessoas têm. Então, parabéns, eu vou dar o meu voto com o maior prazer, o projeto, ele não está incompleto, não, ele está completo, ele é curto e grosso e o governo, a partir de agora, ele pode perfeitamente estribado nessa legislação, nessa autorização legislativa, socorrer aquelas centenas e milhares de famílias que passam por este problema todos os anos. Que Deus abençoe a Assembleia, nós vamos falar um pouquinho mais para frente, mas eu fico muito feliz em votar no projeto disso. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta, com a palavra para encaminhar a votação, deputada Beatriz Serqueira, com a palavra, deputada Beatriz Serqueira. Presidente, eu quero encaminhar favoravelmente a este projeto de lei 1400 do deputado João Vítor Xavier, parabenizá-lo pelo trabalho. Dia 30 de janeiro deste ano, nós tomamos a iniciativa de protocolar o projeto de lei que levou o número 1414, dizendo exatamente da isenção, no caso, da taxa da Copasa em relação às pessoas atingidas pelas enchentes. Eu resgatava aqui, deputado João Vítor, no segundo trimestre deste ano, a CEMIG teve um lucro de um bilhão e a Copasa aumentou o seu lucro em relação ao ano anterior em 24,4%. Outro dia, nós discutíamos na Comissão de Administração Pública as razões que levaram o governo do Estado a distribuir para os acionistas mais de um bilhão de reais. Esse dinheiro, ele pertence ao povo e se nós não tivermos uma legislação que ampare o povo, esse dinheiro irá para os acionistas, esse dinheiro será distribuído como lucros. Copasa e CEMIG têm funções sociais, é exatamente por isso que eu sou contra a privatização ou o desmonte dessas empresas públicas e exatamente por isso nós precisamos dizer ao Estado que é a sua função assistir o povo. O Estado deveria atuar de modo que as pessoas não enfrentassem as enchentes, as violações de direitos que elas enfrentam. o Estado não conseguiu se antecipar, precisa atuar na assistência, precisa atuar na proteção às pessoas. Por isso a importância desse projeto e o nosso encaminhamento favorável de modo que o Estado cumpra a sua função, o Estado tem que estar presente na vida das pessoas. O Estado não tem que facilitar o lucro das empresas ou dos grandes acionistas, o Estado tem que estar a serviço da vida, da vida com dignidade e da preservação dos direitos da população. Então, o encaminhamento é favorável exatamente por tudo que todos nós já vivemos em relação às enchentes, o que a população vive cotidianamente e a obrigação do Estado na assistência às pessoas que estão nessa situação. De modo que o Estado inclusive atue para evitar, mas caso as pessoas vivam essas violações de direitos, porque são violações de direitos, o Estado deve assisti-los. Então, encaminhamento favorável, presidente. Muito obrigado, deputada Beatriz Serqueira, com a palavra para encaminhar a deputada Laura Serrano. Com a palavra pelo prazo de 10 minutos, deputada Laura Serrano. Obrigada. Obrigada. Boa tarde, presidente, colegas parlamentares e todos que nos assistem pela TV Assembleia, pelo portal. Eu venho encaminhar o projeto de lei 1.400 que propõe uma autorização para o governo do Estado, para o governador do Estado isentar tarifas de água e de esgoto, de energia elétrica, no caso de atingidos por enchentes. Eu queria deixar bem claro aqui que eu sou totalmente a favor do mérito da proposta. Inclusive, quero parabenizar o deputado João Vitor Xavier pelo mérito que é importantíssimo. Realmente, as pessoas que são acometidas por enchentes, as famílias que já perderam tudo, não é justo que sem ter acesso ao serviço de água, ao serviço de energia, que eles paguem por essas tarifas. No entanto, eu, como especialista em regulação tarifária, sou servidora pública concursada da Agência Reguladora de Saneamento do Estado. Não posso deixar de mencionar que esse projeto é um projeto inconstitucional. A regulação de tarifas de água e de esgoto, de serviços essenciais, de energia elétrica, toda a previsão legal relativa a isso é uma previsão federal. O marco regulatório do saneamento é federal, o marco regulatório energético é federal e seria, inclusive, algumas pessoas podem considerar estranho, eu que sou vice-líder de governo, sou uma deputada do mesmo partido do governador do Estado, esteja votando contra autorizar o governador do Estado a isentar tarifas para enchentes. Mais uma vez, volto a dizer e repito, sou totalmente a favor do mérito. Na verdade, isentar tarifas para quem é atingido por enchente, hoje já é realizado no Estado, basta verificar as enchentes do início do ano, que foram enchentes severas, principalmente em Belo Horizonte, região metropolitana, a Agência Reguladora de Saneamento do Estado, que é a responsável técnica pelo cálculo tarifário, procedeu a essa isenção tarifária, inclusive, facilitando o parcelamento e facilitando futuramente as necessidades que essas famílias tivessem para poder dar o mínimo de comporto por quem já passou por uma situação tão terrível. Então, venho aqui, mais uma vez, declarar e encaminhar as questões técnicas que acometem esse projeto, que é um projeto constitucional. Durante a tramitação, inclusive, eu apresentei uma possibilidade de emenda para que a gente conseguisse suprir essa, superar essa inconstitucionalidade e que, de fato, a gente tivesse um projeto que desse os poderes de isenção tarifária, mas no instrumento correto, que é o marco regulatório de criação da agência estadual. A gente poderia ampliar, fazendo com que essas tarifas fossem isentadas não só no caso de pessoas de famílias acometidas por enchentes, mas de todo consumidor, toda consumidora, todo usuário que tivesse interrupção ou suspensão desses serviços por algum período. A ideia era fazer com que essa tarifa fosse cobrada de forma proporcional e os dias onde os cidadãos não têm acesso a água, esgoto ou a energia, eles não teriam que pagar, seja por questão de enchente, seja por qualquer outra questão que comprove que o serviço não foi realizado. Então, mais uma vez, venho aqui, acho importante o meu posicionamento técnico nesse assunto por ser especialista em regulação tarifária, por ser concursada da agência de regulação de saneamento do Estado e esclarecer que, em relação ao mérito, sou totalmente a favor, reitero, reafirmo que isso já é realizado hoje pelo governo Zema, já é realizado hoje no Estado e que a gente, existe uma série de projetos autorizativos que a gente estabelece, mas são autorizações para aquilo que está dentro da competência legal do governador ou do governo do Estado. Esse projeto, a gente vai estar dando uma autorização para algo que não está na competência constitucional do governador e, portanto, o objetivo foi de resgatar o mérito que é tão louvável através de melhorias, mas como não houve nenhuma mudança em relação ao texto original, nenhuma mudança sequer, o meu voto é contrário e eu encaminho pelo não. Obrigada. Muito obrigado, deputada Laura Serrano. Vamos passar agora a palavra ao deputado Fernando Pacheco. O deputado Fernando Pacheco terá o prazo de 10 minutos para encaminhar a votação. Com a palavra, deputado Fernando Pacheco. Boa tarde, presidente Agostinho Patrus. Eu quero pedir desculpa se não tiver a devida eloquência porque eu estou me convalescendo de uma pneumonia que foi muito grave. Ainda estou meio debilitado, mas eu participei como relator nos dois turnos da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária do projeto 1400-2020, que eu nomeio como o projeto de uma justiça social que está sendo feita. A Laura disse, eu respeito muito, ela é especialista no assunto, no que tange a tarifas pela ARSA e tal. Eu digo, presidente, que eu sou especialista em ser afetado por enchentes, cheias e alagamentos. Desde a minha infância, morei às margens de Córregos e Ribeirões e fui acordado várias vezes com a minha mãe. Levanta, levanta que a água já está entrando. E isso é uma realidade que só quem sente na pele pode ter a devida condição de dizer que esse projeto faz justiça social. Ele traz equidade. Um dos princípios de todos os outros princípios, orçamentário, seja do lado fiscal, financeiro e principalmente social. Estamos num estado de bem-estar social. E quero parabenizar o João Vitor por essa brilhante ideia. Eu queria só dar mais ênfase porque eu resido na Zona da Mata. Essa região até tem o nome Zona da Mata porque ela é privilegiada de muitas matas, matas de topo, de também muito produtora de água porque tem muitos rios, muitos córregos nascentes e um solo muito úmido. Daí ela ser uma produtora de água em volume quando há chuvas porque o lençol fléptico ele já é existente e muito encorpado. Então, presidente, todos, mas todos os anos as nossas cidades sofrem com enchentes. Fizemos audiência pública aqui na comissão de assuntos municipais e regionalização. Tivemos algumas pretensões, mas o governo ainda não sinalizou e neste âmbito desse projeto de lei inicia-se minimamente um pouco de equidade e ajuda às pessoas ribeirinhas que moram em embaixadas. Eu tenho tanto trauma que hoje eu moro em alto de morro porque eu convivi a minha infância e a adolescência toda dentro das enchentes que vinham por falta de um planejamento de investimento nessa infraestrutura para drenar e conter enchentes que repentinamente transbordam os nossos rios e ribeirões. só quem convive com esse fenômeno de cheias alagamentos e enchentes é que sabe o que é perder e o que é prejuízo e ter que ainda levantar a cabeça e recomeçar para poder trazer de volta tudo que perdeu. inclusive perde-se muita dignidade porque não é fácil todos os anos ser afetado por esse problema que é um fenômeno natural e que muitas vezes o homem o Estado o poder público em vez de fazer as correções deixou-se tornar cada vez pior. Eu falo aqui em nome de Cataguases de Dona Eusébia de Guidoval que foi citado pelo João Vito de Astofodutra de Muriaé de Uba de Miraí aqui nessa nossa região aqui no entorno dessas cidades nós temos quase três bacias hidrográficas que é a bacia do Rio Pomba do Rio Muriaé e do Rio Doce então a gente precisa muito deputado João Vito desse seu projeto eu tenho certeza que haverá um bom senso do governo entender que isso é uma intervenção da Assembleia porque até então nunca ninguém fez nada e quando acaba o período de chuva esquece-se que teve as enchentes e esquece que ela pode vir novamente mas nós que moramos as margens dos córregos rios e baixadas não esquecemos que quando vier a chuva já vem o risco de perda e o risco de desânimo e o risco até de não ter uma dignidade de poder recomeçar em muitos casos isso acontece governo se omite nos investimentos e no enfrentamento ao problema a Copasa que é no caso da minha região a detentora do monopólio ela vem atuando de forma desproporcional não cumprindo os contratos aí eu pergunto ao Arçai como é que fica o não cumprimento da coleta do tratamento de esgoto que já fazem sete anos não é cumprido pela Copasa e as nossas cidades vêm pagando então eu pergunto isso ao Arçai e também cabe sim a nossa Assembleia Legislativa de Minas Gerais fazer a intervenção necessária nesse assunto uma vez que o Estado o Governo Executivo se omitiu eu não falo desse governo eu falo de todos os outros e incluo esse a Copasa hoje é negligente e descumpridora e o Governo Executivo estadual ele não cumpre com o compromisso da previsibilidade desta prioridade então eu quero parabenizar o deputado João Vito pelo projeto e por também estender a conta com a CEMIG que também afeta indiretamente a questão das pessoas atingidas e dizer que esse projeto não é inconstitucional vai ter que haver decretos requerimentos e análise inclusive por essa casa na hora de homologar um decreto se for com tudo isso estabilizado é que aí sim a Copasa e o Estado irão deferir a justa reparação de justiça social ao cidadão mineiro a cidadã mineira que foi atingido coisa que não se vê nesses 300 anos algo em cima de tentar reverter esse quadro Minas Gerais é rica nos recursos naturais Zona da Mata não fica diferente nós somos considerados Minas Gerais a bacia assim uma caixa d'água do país vamos dizer assim de tanta abundância de água que nós temos nós temos que aperfeiçoar esses instrumentos e eu quero pedir a todos os deputados que tenham empatia com quem é afetado e tire essa retórica que ar sai não pode pode na verdade nós vamos mexer com tarifa nós vamos fazer um instante de três meses de isenção para os devidos reparos porque ninguém aguenta suportar a falta de planejamento nas previsibilidades das prioridades como é o caso das enchentes assim eu me despeço e agradeço presidente pelo espaço Obrigado deputado Fernando Pacheco passamos a palavra agora ao deputado Bruno Engler que terá o prazo de dez minutos para encaminhar a votação Obrigado senhor presidente eu quero encaminhar favoravelmente essa matéria eu que fui relator da mesma na comissão de constituição de justiça por entender que é um projeto extremamente necessário ao nosso estado de Minas Gerais parabenizo o deputado João Vitor Xavier pela apresentação do mesmo que dava isenção da taxa da tarifa da Copasa para aqueles que foram vítimas de enchente na CCJ tivemos a oportunidade de estender para também em relação a conta de luz a conta da CEMIG por ter a compreensão que de fato quando as pessoas passam por essas tragédias elas tem que ter um entendimento do poder estadual de que elas estão num momento de reconstrução e de que é necessário dispender de muito recurso hídrico e muito recurso elétrico até para fazer a limpeza dessas residências que muitos são atingidas pelas enchentes nos foram apresentados aqui alguns questionamentos por outros parlamentares dos quais eu respeito muito inclusive foi falado aqui sobre o fato de que algumas cidades não tem a presença da Copasa da CEMIG são outras empresas autônomas e que nós não estamos atingindo essas cidades e de fato isso é uma realidade mas nós temos que nos ater aquilo que nós podemos fazer nós podemos atingir as companhias estaduais e deixar um exemplo para cada município que tenha sua companhia autônoma que caso seja um município no qual ocorrem enchentes como são muitos os municípios mineiros possam também estar fazendo um projeto semelhante o projeto é muito bom vai atender a essas populações tão necessitadas quem é aqui de Belo Horizonte viu o desastre que aconteceu aqui no início do ano e a gente se preocupa muito que possa acontecer também ano que vem como acontece em diversas regiões do estado a gente tem que ter essa preocupação e ressaltando aqueles que tem preocupação da segurança da constitucionalidade que é um projeto autorizativo autoriza o poder executivo a conceder isenção o governador dentro das suas atribuições com responsabilidade e caso a caso vai poder então dar essa isenção às pessoas que passam por dificuldade não é uma medida que vai acontecer de forma irresponsável não é algo que vai prejudicar o bom andamento dessas empresas mas em casos excepcionais onde o enchente venha prejudicar a vida dos mineiros fica o poder executivo autorizado a diminuir um pouco o prejuízo dessas pessoas o projeto é muito bom é meritório tive a honra de ser o relator na CCJ e vou ter muito prazer em votar sim daqui a pouco para que o projeto possa ser aprovado por essa casa muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Bruno Engler vamos passar então a votação votação a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal solicito as deputadas e os deputados que acessem a plataforma do Cileges vamos iniciar a votação do projeto de lei número 1400 de 2020 em votação o projeto em votação o que está votando contra a gente a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação você acompanha a votação em segundo turno de um projeto de lei do deputado João Vitor Xavier que autoriza o executivo a conceder a isenção da tarifa de água e esgoto às famílias vítimas de enchentes no estado nos três meses subsequentes a essas ocorrências de grande proporção lembrando que essa proposição autoriza aí no caso por meio da Copasa e da Copanor e um substitutivo também na comissão de justiça e com aval de outras comissões acrescentou a possibilidade de que a CEMIG também conceda essa isenção da tarifa de energia pelo mesmo período aí né de três meses votaram sim 54 senhoras e senhores deputados votaram não duas senhoras e senhores deputados votou em branco um deputado portanto está aprovado o projeto discussão em segundo turno do projeto de lei de número dois mil e cem de dois mil e vinte do deputado Noraldino Júnior que dispõe sobre a contratação de brigadistas temporários por tempo determinado para atender a necessidade de necessidade temporária de excepcional interesse público a comissão de meio ambiente opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão com a palavra para encaminhar a votação pelo prazo de dez minutos deputado Noraldino Júnior senhor presidente senhor e senhores e senhoras deputadas e deputados eu quero agradecer a todos os presidentes de comissão e aos membros das comissões que passaram esse projeto pela celeridade desse projeto pela importância dele para o meio ambiente através dos pareceres de vossas excelências aqui o deputado sargento Rodrigues que fez aqui solicitou aqui um pedido de vista para analisar o projeto nosso querido amigo relator Gustavo Santana através desse projeto nós estamos possibilitando o governo do estado de Minas Gerais a continuar a contratação dos brigadistas para a prevenção e o combate ao incêndio nas nossas unidades de conservação diferente do 2150 ele estabelece a possibilidade da contratação pelo tempo que é necessário a atuação dos brigadistas então eu agradeço aqui a todos por proporcionar uma luta para que nós possamos conservar as nossas unidades de conservação de responsabilidade do estado nós tivemos esse ano várias unidades de conservação sofrendo com a mudança climática com as mudanças climáticas com os incêndios alguns criminosos então nossos colegas aqui nós estaremos agora possibilitando ao governo do estado que estaria impossibilitado não fosse esse projeto da contratação desses importantes profissionais que são os brigadistas temporários no nosso estado de Minas Gerais eu agradeço o presidente muito obrigado pela parte agradeço a todos os parlamentares muito obrigado deputado Noraldino Júnior passamos agora a palavra ao deputado Carlos Pimenta que terá o prazo de 10 minutos para encaminhar a votação com a palavra deputado Carlos Pimenta muito obrigado presidente eu quero primeiro cumprimentar o deputado Noraldino pela apresentação desse projeto um projeto importante porque aqui em Minas Gerais historicamente o estado ele não tem o costume de cuidar das áreas de proteção ambiental então essas unidades de conservação que nós temos as famosas APAS áreas de proteção ambiental os parques já escolhidos e reconhecidos oficialmente em lei tudo isso nós não temos um cuidado com esses parques e com essas áreas presidente eu não sei se o senhor conhece uma dessas áreas se o senhor for numa área de proteção ambiental o senhor vê lá de tudo invasores pessoas que estão ali tem a casinha está cuidando do boi está cuidando da vaca pessoas que estão degradando as áreas as áreas que deveriam ser conservadas e se acontece um acidente ou incidente quando a gente viu aí desse ano tantos incêndios que aconteceram quando acontece um fato desse é um Deus nos acuda o fogo vai mas vai mesmo é aquela velha história na água de morro abaixo fogo de morro acima o fogo queima tudo isso e não há até que se que o governo até que o estado até que a defesa civil consegue colocar as pessoas para combater esse incêndio para apagar esse incêndio muitas vezes foram milhares de hectares já queimados então o projeto ele permite que o governo num momento igual a esse que ele passa por cima da burocracia não é passar por cima da legislação não daqui a pouco algum deputado aí principalmente os colegas aí que que gostam muito dessa sabe de se manter acima das leis de ser dono das leis então essas pessoas tem que entender que no momento igual a esse o governo tem que ter sabe a expertise tem que ter a liberdade tem que ter a rapidez de poder fazer a contratação desses brigadistas e eu queria só terminando presidente primeiro cumprimentar o deputado Noraldino que é o presidente da comissão de meio ambiente da qual com muito orgulho com muita honra eu faço parte né e a gente tem procurado fazer com que a SEMAD que era sempre aquela secretaria inatingível pra você conversar com o secretário daquele ali meu Deus do céu você tinha que marcar a audiência com seis meses de antecedência e hoje a SEMAD ela entendeu de que ela não é a deusa de todas as coisas não ela precisa muitas vezes ter sabe a humildade de poder reunir com os órgãos produtivos deste país com as demais secretarias de desenvolvimento econômico com o IDEM aqui no norte de Minas pra que a gente possa ajustar as questões ambientais pedir uma licença ambiental demorava vários anos só sabe o presidente só conhece perfeitamente o que eu estou falando e hoje não a SEMAD ela está mais acessível principalmente depois que o governo nomeou a doutora Marília Marília Mello essa atual secretária que é uma pessoa que vem lá de dentro que ela conhece profundamente as questões ambientais e tem a sensibilidade a humildade de poder sentar e ouvir agora mesmo há duas semanas atrás nós estivemos lá em Francisco Dumont acompanhando o ministro do meio ambiente né e lá já estava secretária de meio ambiente quando foi lançado um programa maravilhoso um programa pioneiro de recuperação das áreas degradadas de um tratamento mais eficaz do lixo aliás eu espero que 2021 a Assembleia dedique parte do seu tempo pra gente poder discutir essa questão dos destinos finais dos resíduos sólidos dos lixos tem cidade aí que o lixão já tomou conta de turma então é importante que a gente passa a dar uma atenção toda especial e o governo federal está com esse programa que é um programa que eu aplaudo mesmo eu cumprimento muito o governo por isso e a secretaria de meio ambiente ela está atenta a esse programa então eu queria cumprimentando o deputado Noraldino os demais membros da comissão de meio ambiente o deputado Raul Belém que hoje é o líder do governo o Gustavo Santano o deputado Oswaldo né então e o Noraldino nós sempre compomos essa secretaria que ela já tem essa visão macro essa visão é importante pra gente poder discutir essas questões então nós não podemos deixar que a Semad ela continue da forma em que está ela tem que ser mais ágil no exame dessas questões ambientais aqui na região do norte de Minas nós sofremos muito porque às vezes o empresário quer montar uma pequena usina fotovoltaica né adquire a terra compra os equipamentos e depois vem aquela aquela via cruzes aquela dificuldade pra liberação dos dos projetos lá pela Semad então espero que a Semad ela possa ser mais acessível ela está sendo mais acessível e ela possa sair do pedestal que ela está do andorra em que ela está né querendo ser a rainha de todas as secretarias a mais do mais a bambambam pra que ela possa passar analisar com rapidez com eficiência né a luz da realidade que estamos enfrentando os problemas ambientais no mais parabéns do Oraldino por esse projeto muito obrigado deputado Carlos Pimenta vamos passar agora a presidência vai submeter a votação pelo processo nominal pela plataforma se lege solicita as deputadas deputados que acessem a plataforma em votação projeto em votação e aí e aí e aí e aí e aí e aí A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Você acompanha a votação em segundo turno de um projeto de lei do deputado Noraldino Júnior sobre a contratação de brigadistas temporários. Então, é uma contratação por tempo determinado para atender a essa necessidade de excepcional interesse público. Pelo projeto, o Instituto Estadual de Florestas, o IEF, fica autorizado a contratar pessoal por esse prazo determinado que não deve ser superior a seis meses. Isso é para atender ações de prevenção e combate a incêndios florestais. Votaram sim 59, senhoras e senhores deputados. Votou não um deputado. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 2150 de 2020 do governador do Estado que estabelece normas para a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do artigo 22 da Constituição do Estado. A Comissão de Segurança Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta ao vencido. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto um substitutivo do deputado Sargento Rodrigues que recebeu o número 2 e que, por conter matéria nova, vem acompanhado de acordo de líderes. Nos termos do artigo 4º, do parágrafo 4º do artigo 189 do Regimento Interno, o substitutivo será submetido à votação independentemente de parecer. Vem à mesa requerimento do deputado Sargento Rodrigues, solicitando a inversão da preferência na votação, de modo que o substitutivo número 2 seja apreciado em primeiro lugar. Em votação o requerimento, a presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal. Em votação. Em votação. Em votação. Votaram sim, 45 senhoras e senhores deputados. Votou em branco um deputado, portanto está aprovado o requerimento. Registro voto sim do deputado Duarte Bechir. Com a palavra, para encaminhar a votação, deputado Carlos Pimenta. Com a palavra, deputado Carlos Pimenta. Sr. Presidente, eu queria tecer alguns comentários a respeito desse projeto, mas a desvantagem que a gente tem de estar assim, remotamente, apreciando a matéria e votando, é porque pode surgir, como surgiu agora um requerimento dessa natureza, e apresentando um projeto que a gente não tem o conhecimento desse projeto. Eu fico assim, sem saber o que é que houve, qual modificação que aconteceu nesse projeto. Então, é um projeto que interessa muito, mas muito mesmo na área da saúde pública. Mas, de qualquer forma, por se tratar do deputado Sargento Rodrigues, que é uma pessoa que eu respeito muito, é um estudioso do nosso regimento interno, é um estudioso do processo legislativo, e eu confiando na sua pessoa, presidente Agostinho Patrôs, porque eu sei que houve na parte da manhã aquela interrupção e, com certeza, não aconteceu nenhuma mudança que possa ter tirado o mérito do projeto. Eu vou votar favorável ao projeto, porque esse projeto, ele é extremamente importante para a área da saúde. Nós estamos vivendo aí, meu caro Agostinho, essa segunda onda do coronavírus, da Covid. O senhor está vendo o que está acontecendo? Os casos estão aí se multiplicando, as pessoas estão se internando, as pessoas estão se contaminando mais. De ontem para hoje, Minas bateu o recorde de novos casos de Covid. Foram mais de 4 mil casos em 24 horas, mais de 4 mil casos. E, no mês de junho, a Unimontes, através do hospital universitário, a Unimontes foi autorizada a contratar pessoas de forma emergencial. E foram contratados médicos, foram contratados enfermeiros, fisioterapeutas, biomédicos, enfermeiras, atendentes de enfermagem, pessoal que faz a limpeza do hospital, dos CTIs. Foram contratados mais funcionários para poder ajudar esse hospital a enfrentar a primeira onda da Covid. E nós estamos falando de um hospital que atende 100% dos SUS. É o único hospital que o Estado tem e que atende a população do Norte de Minas. Tem a rede FEMIC que também precisa da aprovação desse projeto. Então, é um projeto muito importante. Se ele não for votado hoje, se ele não for sancionado pelo governador, aliás, o projeto é dele, até o final desse mês, nós vamos viver o primeiro dia de 2021 com o caos instalado aqui no hospital universitário. O hospital universitário, Agostinho, é a referência para a Covid em todo o Norte de Minas. É a primeira porta que as ambulâncias param para trazer o paciente infectado e passando mal, com falta de ar, precisando ir para o CTI, precisando de um aporte, de um suporte hospitalar. E sem esse pessoal, sem esses 300 funcionários, nós vamos viver uma situação muito difícil. O hospital vai ter que fechar a porta de entrada, vai ter que fechar o CTI, vai ter que fechar o pronto-socorro, porque o hospital universitário é um hospital escola e ele presta essa assistência ao povo do Norte de Minas. É a referência em acidentes por animais peçonhentos, nós estamos vendo aí um grande número de escorpiões que picam as pessoas, que machucam crianças, que tiram vidas das pessoas, de animais. É o único hospital em referência em doenças infecciosas. É o nosso hospital universitário. E sem esse pessoal, o hospital vai passar por dificuldades. Então, eu quero terminar acreditando que o substitutivo do Sargento Rodrigues, ele não afeta essa contratação de pessoas da área da saúde que vão atender a rede FEMIG, são mais de 20 hospitais, que não vai afetar o nosso hospital universitário. Deve ser algum ajuste para melhorar ainda mais o projeto. Eu tenho confiança no deputado Sargento Rodrigues. Ele não ia cometer uma atrocidade dessa forma, dessa maneira. Então, nós vamos votar favorável. Chamando por última atenção, chamando por última atenção, Agostinho, que em 2021, nós vamos lutar com todas as nossas forças, estando ou não na Comissão de Saúde, sendo presidente ou não da Comissão de Saúde, para que a gente possa trazer o concurso público para o hospital universitário, para a nossa Unimontes. Porque o último concurso ocorreu há 14 anos. Então, nós precisamos repor aquelas pessoas que aposentaram, as pessoas que saíram, as pessoas que morreram, as pessoas que adoeceram, para que o hospital universitário possa ser esse grande hospital, eminentemente público, 100% SUS, e que atende o todo o norte de Minas. No mais, um grande abraço. E talvez eu não use mais a palavra hoje. E, por fim, eu quero desejar ao senhor um Feliz Natal, aos nossos companheiros, deputados e deputadas, para que Deus possa nos ajudar, ajudar as pessoas que estão passando por essa dificuldade da Covid, funcionários da Assembleia de Minas, que, de uma maneira muito corajosa, heroicamente, estiveram presentes, atendendo as comissões, atendendo a casa como um todo, e de pedir a Deus que 2021 seja um ano mais virtuoso, um ano abençoado, que a gente possa ter a vacina o mais rapidamente possível, que pare com essa brigazinha idiota, essa briga besta, onde o componente político, ela não pode interferir no processo de vacinação, porque nós precisamos da nossa vacina. E eu espero que Deus possa abençoar o nosso Brasil, a nossa Minas Gerais e o nosso povo mineiro. E, no mais, um grande abraço a todos e muito obrigado. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta. A sugestão de Vossa Excelência é muito bem-vinda. A Assembleia já disparou a todos os deputados por meio eletrônico este substitutivo. Portanto, nós vamos suspender por alguns minutos, para que todos também possam ter acesso ao mesmo, possam estudá-lo, e logo em seguida retornaremos às votações. E do deputado Sávio Souza Cruz, no requerimento de inversão de pauta. Com a palavra, a deputada Beatriz Serqueira. Mais uma vez, presidente, 4 horas e 39 minutos, nós voltamos com a reunião extraordinária de plenário de sexta-feira, com a palavra, a deputada Beatriz Serqueira. Quando nas comissões, depois a votação em primeiro turno, e agora nós finalizaremos a votação do projeto de lei 2.150. Durante a tramitação, eu fui propositora e realizamos na Comissão de Administração Pública uma audiência pública, fazendo exatamente a escuta das entidades sindicais, dos servidores, que eu acho que, na minha avaliação, é um processo importante da escuta da sociedade, das pessoas impactadas pelos projetos que nós avaliamos e votamos aqui nessa casa, e cumpriu uma função importante quando do debate na administração pública. Quero registrar aquilo que eu trouxe na votação de primeiro turno. Nós estamos votando o projeto de lei 2.150, porque tanto o Tribunal de Justiça quanto o STF disseram que essa forma do Estado de fazer aquilo que é excepcional, temporário, algo permanente, está errado. Se nós temos carreiras, cargos que exigem uma prestação de serviço constante, essa prestação de serviço precisa ser feita por um servidor concursado e nomeado para tal. O Estado vem de forma reiterada, confrontando, desrespeitando a Constituição do Estado e a Constituição Federal, que estabelecem que o ingresso no serviço público se dá pelo concurso público. O STF e o Tribunal de Justiça, ao julgarem essas formas de contratação do Estado inconstitucionais, deram esse recado ao Estado de Minas Gerais. É preciso rever a dinâmica estabelecida de fazer algo que deve ser extraordinário temporário permanente. Então, esse projeto de lei que nós votaremos agora, se ele não vier posterior a ele, acompanhado de uma política de realização de concursos públicos, de nomeações, de vínculo permanente, daquela prestação de serviço que é permanente, as carreiras, as contratações na saúde, por exemplo, são para atividades que são permanentes, não são atividades temporárias, são atividades que a população precisa e que o Estado presta serviço permanentemente. Não se justifica a não realização de concurso público. Como não se justifica termos aí 50% ainda de contratações temporárias na educação? Esse bienio foi o pior bienio do último período em relação a nomeações de concurso público. Nós não chegamos a 5 mil nomeações em dois anos e não temos um cronograma de nomeações para 2021. Então, eu quero deixar esse alerta para a necessidade do Estado estabelecer um cronograma sério, confiável, de realização de concursos e de nomeações dos concursos que estão em vigor. Precisa ser uma política permanente. Só assim fará sentido a aprovação desse projeto de lei ou de qualquer projeto de lei em relação à contratação temporária. O projeto de lei que sai da Assembleia Legislativa hoje, sai muito diferente do projeto de lei que o governo encaminhou a essa casa. O primeiro ponto que é mérito coletivo da Constituição que nós fizemos, já votado no primeiro turno, é exatamente estabelecer no projeto que a prioridade é o concurso público. Está lá no parágrafo segundo do artigo primeiro, o Poder Executivo dará prioridade à realização de concurso público para suprir a insuficiência de pessoal. Esse é o parâmetro que não existia antes e que nós construímos e hoje está no projeto de lei. Sai diferente porque o Estado queria autorização para acabar com carreiras que ele considerasse de forma discricionária obsoletas, trazendo em um grande alerta todas as carreiras do Estado porque não saberíamos quais carreiras o Estado poderia considerar obsoletas. Essa autorização sai do projeto de lei já votado em primeiro turno e agora a gente vota em segundo turno. Esse projeto de lei 2150 sai diferente porque nós protegemos a educação dentro do que foi possível proteger porque a contratação é precária por si só, mas nós protegemos a educação dizendo a ela que as regras de contratação, a metodologia, enfim, o parâmetro da contratação é o mesmo já utilizado, de modo que não acontecerá a expulsão de milhares de pessoas, só no caso dos auxiliares de serviços da educação básica, são mais de 34 mil, que poderiam ser expulsas, poderiam não ter contrato em 2022. Então, é um projeto muito diferente em relação ao projeto que o governo apresentou. Nós protegemos os trabalhadores de educação na medida do que é possível proteger numa contratação temporária, assegurando as mesmas regras, assegurando que o Estado não passe anos com o mesmo processo seletivo simplificado, de modo que as pessoas não possam ser contratadas e fiquem punidas, recontratadas e fiquem punidas por dois anos no balão de punição que está no projeto de lei. É um projeto que sai diferente porque nós protegemos o trabalhador de forma geral onde o Estado queria puni-lo por qualquer problema no contrato. A nulidade gerada nesse contrato era a parte mais frágil que seria a responsabilidade e nós retiramos isso. Da mesma forma, a demissão do contratado precisa ter um aviso prévio, não pode ser algo assim, está demitido, como se sequer o direito a um aviso ele não tivesse. então foram mudanças que nós pudemos construir do trabalho parlamentar que nós tivemos, eu fiz esse trabalho pelo bloco Democracia e Luta fazendo o diálogo com as entidades sindicais, a quem eu quero parabenizar pela mobilização e pelas discussões que foram feitas, especialmente a minha origem que é o Sindicute que fez o debate em relação ao projeto. Fizemos a discussão aqui na Assembleia Legislativa através da audiência pública. Então, presidente, essas são as considerações para prestar contas a quem nos acompanha, quem depende de uma contratação temporária para o próximo ano, daquilo que nós construímos, que nós protegemos e que agora será votado em segundo turno aqui na Assembleia Legislativa. O nosso compromisso da defesa dos trabalhadores, nosso compromisso da defesa da educação foi o que nós buscamos trabalhar. Para finalizar, eu quero deixar a minha solidariedade à deputada estadual Isa Pena do PSOL, deputada estadual de São Paulo. Eu vou me recusar a dizer o nome do deputado estadual agressor, violador, assediador. O nome dele não merece ser dito por mim em lugar nenhum. Quero solidarizar a deputada, quero dizer da importância da sociedade, prestar mais atenção em nós, mulheres, que estamos nesses espaços da política, que é um espaço de maioria de homens, é um espaço masculino e que as violências políticas de gênero acontecem todos os dias de diferentes formas. Me senti agredida com as imagens que eu vi da deputada, a insistência do agressor com ela, a forma premeditada como ele pensou que o corpo de uma mulher pudesse ser violado, pudesse ser tocado. Então, deputada, deputada Isa Pena, receba meu abraço e eu acho que eu digo isso não só por mim, mas por muitas mulheres que trabalham na Assembleia Legislativa em diferentes funções. Você não está sozinha, nós não podemos restringir a nossa indignação a notas nem a tweets. Esse homem, esse agressor, não pode continuar como deputado estadual, porque se alguém que acha no direito de tocar no corpo de uma mulher e de fazer um assédio sexual, como fez, se esse homem continua no espaço público de poder, o recado à sociedade é um recado de que nós podemos continuar a ser agredidas e nós não podemos. Não faz parte do trabalho político e da nossa atuação parlamentar aguentar, tolerar, aceitar qualquer forma de violência política, seja ela no nosso corpo, seja ela com piadas, com insinuações, com quaisquer formas de agressão. Então, eu me somo a milhares de mulheres indignadas e que eu espero francamente que na Assembleia Legislativa de São Paulo essa indignação se transforme na punição adequada a um agressor e a um violador. não é lugar, nenhum lugar, é lugar da violência contra as mulheres e essa luta é uma luta que precisa ser feita por todas nós. O espaço público, o espaço privado, todos os espaços são espaços que precisam respeitar. Os nossos corpos, as nossas falas, as nossas vozes, nossa forma de pensar, o nosso estar no mundo que é nosso, a nossa fala que é completa, ninguém tem que completá-la. a nossa condição do debate que a gente não precisa da ajuda, que a gente não precisa de completar porque a gente sabe pensar sozinha. Então, meu abraço à deputada estadual Isa Pena e espero que esse deputado não continue deputado estadual porque não há condições de um agressor continuar no espaço público respondendo pelo povo como é o espaço de um parlamento. Obrigada, presidente. Desculpa o tempo. Muito obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Não é permitido concessão de aparte durante o encaminhamento. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues para encaminhar a votação pelo prazo de 10 minutos. Sr. Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Presidente, eu pedi para encaminhar a matéria, presidente. Acompanhei aqui atentamente vários pronunciamentos de vários colegas deputados de matérias importantes que foram votadas nesta casa no dia de hoje. Inclusive, tive a felicidade, presidente, de aprovar mais um projeto de minha autoria que trata da defesa do consumidor determinando que as empresas de telefonia móvel ou fixo possam destinar, ou seja, colocar em suas páginas, os seus anúncios, a descrição do serviço e a tarifa correspondente a cada serviço para que isso facilite a vida de cada consumidor ao ingressar ali no site através da internet. Portanto, uma matéria que eu quero agradecer ao conjunto de deputados e deputadas que votaram favoravelmente ao PL 2500. Presidente, eu pedi para encaminhar exatamente o PL 2150 considerando a importância que esse projeto tem para a administração pública estadual. E agora, presidente, nós estamos aqui fazendo o encaminhamento do substitutivo número 2 ao vencido em primeiro turno que nós tivemos, obviamente, a várias mãos, tivemos a oportunidade de construir essa matéria. Então, eu quero aqui, em primeiro lugar, agradecer a confiança do presidente Agostinho Patrus quando designou a matéria em segundo turno para a Comissão de Segurança Pública. Portanto, presidente, registro aqui o meu agradecimento à Vossa Excelência por entender que a complexidade dessa matéria ela também deveria tramitar pela Comissão de Segurança Pública. Portanto, registro o meu agradecimento ao presidente dessa Casa, o deputado Agostinho Patrus. Por outro lado, quero agradecer também o apoio recebido pelo líder do bloco, o deputado Cássio Soares, pelos demais líderes aqui presentes, o líder de governo, o deputado Raul Belém, que também, com paciência e com atenção, pôde nos ouvir e também poder construir essa matéria. Quero agradecer aqui também a assessoria do bloco, na pessoa da senhora Sara, também agradecer às nossas consultoras, à doutora Ana, à doutora Harmonia, à doutora Michele, ao doutor Bruno, que também puderam nos ajudar a várias mãos a construir um texto tão importante. Agradecer, presidente, à nossa assessoria, à doutora Laura também, que nos ajudou com muita fim, com muita atenção, a construir um texto tão importante. por que que eu faço questão, presidente, de citar a todos aqui que estão empenhados nessa matéria? Por causa da complexidade e do alcance que ela tem para a prestação do serviço público em Minas Gerais. Olha, por várias vezes, presidente, desde o início, quando esse projeto chegou aqui, tanto eu, o deputado João Leite, o deputado Gustavo Santana, fomos até o presidente Agostinho Patruzzi falando, presidente, essa matéria precisa ser votada esse ano. em que pese, às vezes, presidente, as derrapadas do Poder Executivo, as falas desencontradas que não contribuíram com esse processo, presidente, a Assembleia, com o seu altruísmo, com a sua visão republicana de vários colegas deputados e deputadas, nós estamos aqui dando mais uma contribuição ao Poder Executivo que em momentos de determinada dessa matéria não contribuiu. E falo isso, presidente, a começar pelo próprio secretário de Justiça e Segurança Pública, quando esteve na Comissão de Segurança Pública, durante a audiência pública, e trouxe informações que assustou a todos nós. Esse substitutivo, presidente, nós tivemos a oportunidade de encampar todas aquelas mudanças que ocorreram durante a sua tramitação, atendendo os profissionais da educação, atendendo os profissionais da saúde e, por fim, também atendendo os profissionais de Segurança Pública. E, nesse substitutivo, nós podemos aqui destacar pontos importantíssimos que nós conseguimos aperfeiçoar durante a sua tramitação. Destaco aqui, por exemplo, presidente, que não terá mais aquele chamado balão de 24 meses. E por que não terá? Porque não há necessidade, porque ao vencer um contrato, o deputado Tadeu Leite exigirá para um novo ingresso chamado processo simplificado, processo seletivo simplificado. Portanto, não há necessidade de se aguardar mais 24 meses. E isso está aqui amparado no substitutivo. Também, presidente, inserimos em dois dispositivos a questão no tocante quando o servidor através desse contrato cometer uma falta disciplinar, ele deve ser amparado num procedimento administrativo dado a ampla defesa do contraditório conforme dispõe o inciso 55 do artigo 5º da Constituição Federal. Portanto, acertamos essa parte do texto. Também, presidente, conseguimos aqui demonstrar para o presidente Agostinho Patruso, primeiro secretário, mostrar para o governo e aqui, presidente, peço a atenção de vossa excelência, porque muitas vezes o executivo vai à imprensa ou chega aqui dentro da própria Assembleia na Comissão achando que são donos da verdade. A gente vê postura de secretários aqui achando que a fala deles é uma fala definitiva e esquecendo. E eu vou aqui, presidente, repetir o que eu já falei com o secretário de governo, com o secretário de planejamento. O poder executivo pode até não necessitar de governar com o apoio do judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas ou da Defensoria Pública. Mas o executivo não governa sem a participação efetiva do Parlamento. O poder executivo de Minas Gerais, do Estado de Minas Gerais, não governa sem a presença, a contribuição da Assembleia. e é preciso que secretários de Estado possam entender isso de forma definitiva. Não são os donos da verdade. Por isso, presidente, se durante as audiências públicas esses secretários de Estado ouvissem com mais atenção e desse importância às diversas colaborações, às diversas intervenções que são feitas por deputados e deputadas, com certeza eles teriam muito mais apoio, eles acertariam muito mais nas políticas públicas, nos programas, nos projetos e nas leis, nos projetos que nós aprovamos aqui. Portanto, eu quero dizer com muita satisfação que durante duas audiências públicas, na Comissão de Segurança Pública, eu fui muito claro, deputado Raul Belen, disse ao secretário de Segurança Pública e ao secretário Suáze, o senhor Bernardo Coelho Naves, olha, não se pode transferir o poder de polícia e o monopólio de força para uma OSCIP, para uma ONG, porque isso não pode ser delegado, não pode ser transferido. Mesmo assim, a gente via, assistia e acompanhava as falas deles insistindo nessa tese. Nesse momento, nós colocamos aqui uma trava definitiva. então, as unidades de internação sócio-educativa, deputado Bruno Engler, não mais ficarão nas mãos de um OSCIP, de uma ONG, porque eles não detêm poder de polícia e muito menos monopólio de força para poder exercer essa função tão importante que é essa função do agente sócio-educativo. nesse momento, estabelecemos o substitutivo número 2, que no prazo máximo de 24 meses, todo o sistema sócio-educativo estará sob a administração direta do Estado de Minas Gerais. E ainda, determinamos a prioridade do Poder Executivo em adotar a gestão da administração direta nas chamadas também casas de semiliberdade, estabelecendo um prazo de até um ano para que o governo encaminhe um projeto de lei para que nós possamos discutir, debater e encontrar a melhor forma de gestão para esse assunto. Por fim, presidente, eu quero dizer que não só esse deputado, mas vários colegas deputados desta casa, deputado Tadeu, são procurados por policiais civis, policiais penais, sócio-educativo, pedindo para interceder porque ele casou com outro servidor público estadual e que ele quer que seja transferido para o município da esposa ou do marido. E o que a gente encontra de resposta é um não por parte dos secretários. Não é possível, deputado Charles Santos, não é possível que um policial penal casado com a policial militar, um fique em juiz de fora, outro em Montes Claros. Nós estamos dentro da mesma unidade da federação. É necessário que haja no mínimo um bom senso e que essas pessoas estejam trabalhando no mesmo município. Até porque a família tem proteção especial do Estado, assim diz o constituinte no dispositivo do artigo 226 da Constituição da República. Portanto, então inserimos esse dispositivo. E o compromisso, presidente Agostinho Patruz, já encerro, o compromisso do governo sancionar a matéria, assim feito pelo líder de governo nessa casa, o deputado Raul Belém, o líder do bloco, o deputado Gustavo Aladares, a chancela do governo de sancionar na forma do substitutivo número 2 que foi construído às várias mãos. Por fim, presidente, eu quero aqui, por último, destacar que nós acrescentamos também mais uma medida favorecendo as políticas públicas do governo, uma emenda de autoria desse deputado e do deputado Coronel Sandro, diga-se de passagem, para que o Poder Executivo fique autorizado a prorrogar pelo período de até 24 meses o prazo de validade dos concursos em andamento da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros Militar. Portanto, uma emenda autorizativa e agora o governo não vai poder dizer que não vai poder aproveitar os excedentes dessa área porque o governo já gastou com esse concurso. Então é muito mais econômico que ele prorrogue a validade do concurso e aproveite esses homens e mulheres que já estão prontos. Fica aqui, presidente, o meu agradecimento de forma muito especial à Vossa Excelência por ter confiado no trabalho desse parlamentar e com certeza confiar nessa missão difícil de construir um texto a várias mãos e com certeza ajudar mais uma vez o governo do Estado. Em que pese, volto a repetir, em que pese, muitos dos secretários de Estado precisam ouvir com mais atenção, dar importância e acatar as sugestões do conjunto de deputados e deputadas dessa Casa. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Passamos agora a palavra ao deputado André Quintão com a palavra para encaminhar a votação pelo prazo de 10 minutos. Deputado André Quintão. Presidente, Gustinho Patrus, deputadas, deputados, primeiro, queria reiterar a importância desse projeto 2150 que estabelece condições para o funcionamento da administração pública em Minas Gerais, em várias áreas, principalmente em meio a uma pandemia tão dramática que o mundo, o Brasil e Minas vivem. Nós, desde o início, deixamos claro que a nossa forma de fazer oposição não é do quanto pior, melhor. Nunca fizemos isso. mas nós temos a obrigação de aperfeiçoar, de melhorar os projetos, não só do executivo, mas também dos próprios parlamentares estaduais. Então, nesse sentido, a deputada Beatriz Sirqueira, que integra a Comissão de Administração Pública, uma comissão muito importante na análise desse projeto, ela foi designada pelo nosso bloco para acompanhar a tramitação para fazer o diálogo e a interlocução com os movimentos sindicais, com o movimento social. Ela relatou no seu encaminhamento, já na primeira votação e hoje reiterou, os avanços, as conquistas durante a tramitação. É importante dizer isso, porque, inclusive, representantes do governo do Estado quiseram colocar parte do funcionalismo contra a Assembleia, porque a Assembleia estava cumprindo o seu papel de analisar com cuidado o projeto encaminhado, essa é a nossa obrigação. Então, eu queria aqui, primeiro, agradecer a deputada Beatriz Sirqueira pelo trabalho realizado, outros deputados e deputadas do nosso bloco que também apresentaram emendas e também participaram das nossas discussões internas. E com esse parâmetro, nós votamos favoravelmente no primeiro turno. Agora, no segundo turno, o projeto passou pela Comissão de Segurança Pública, queria aqui também cumprimentar o deputado Sargento Rodrigues, que é muito atuante, que fez questão também com a sua experiência, com o seu dinamismo, aperfeiçoar o projeto na lógica da política pública de segurança. Ele fez, originalmente, aprovou um substitutivo que nos trouxe muita preocupação. O substitutivo original, da forma que foi apresentado, poderia criar condições muito difíceis para algumas áreas, ao impedir o estabelecimento de parcerias, principalmente com o terceiro setor. A área, por exemplo, da cultura, a área da prevenção social da criminalidade, programas como Fica Vivo, o programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte. Então, isso nos preocupou, porque da forma que foi aprovado, isso traria, geraria, inclusive, a descontinuidade de alguns programas no âmbito do Estado. Obviamente, o deputado Sargento Rodrigues não fez isso intencionalmente. Ele, ao tratar do sistema de segurança pública, estrito senso, isso resvalou da forma técnica para essas áreas. O deputado Sargento Rodrigues já mencionou, ele apresentou, então, um outro substitutivo fazendo essas correções, mas mantendo a proibição de uma gestão compartilhada para a área, a medida socioeducativa de internação. Essa é uma questão que merece, de fato, um debate. E eu queria que, pelo tempo, não é possível, mas, pela minha formação profissional, como assistente social, sociólogo, pela minha experiência também de gestão, gestor aqui em Belo Horizonte, gestor estadual, coordenador que já fui da frente parlamentar em defesa dos direitos da criança e do adolescente, esse é um debate. Qual o nível de governo deve se responsabilizar pelo cumprimento de cada uma das medidas socioeducativas, são sete medidas socioeducativas previstas pelo Estatuto da Criança, dirigidas ao adolescente que comete ato infracional, então você tem medidas em meio aberto, como a prestação de serviços à comunidade, é a quarta medida, como as medidas de privação de liberdade, a mais dura, a medida de internação, é a sétima medida. Há um grande debate nesse meio socioeducativo que envolve as ONGs que envolvem o setor público, o sistema socioeducativo do Estado, que envolve a defensoria, o juizado, que envolve o Ministério Público, sobre qual é o melhor modelo, porque a internação prevista no Estatuto não é simplesmente a privação da liberdade, ela tem o sentido também de reintegração social, de uma reinserção, de uma profissionalização, ou seja, um acompanhamento psicopedagógico, é uma aposta naquela capacidade de promover com dignidade a reinserção desse jovem. Então, há um debate nessa transição entre um modelo público e um modelo privado sem fins lucrativos. Então, o debate proposto pelo deputado Sargento Rodrigues é relevante. Agora, a minha colocação aqui, com muito respeito, é que nós estamos tratando de um projeto de contratação temporária, tem um objetivo muito específico. Então, você definir um modelo de gestão de política pública num projeto de contratação temporária não me parece adequado nesse momento. Então, eu queria reiterar a importância do conjunto do projeto 2150, das conquistas que nosso bloco, através da presença da deputada Beatriz Serqueira e também de outros deputados e deputadas do bloco e da Assembleia como um todo que aperfeiçoaram o projeto, reconhecer que o deputado Sargento Rodrigues, inclusive, nesse segundo substitutivo, elimina aquela, talvez, descontinuidade para algumas áreas que submete a liberdade, a semiliberdade a um novo projeto de lei. Eu acho que a semiliberdade seria um erro grave impedir a cogestão ou compartilhamento com entidades sem fins lucrativos. Mas me parece que a gente poderia ter um espaço mais adequado para esse debate num outro projeto. ressalve-se que há um prazo de 24 meses para essa transição. Quem sabe nesse período de 24 meses nós possamos até mesmo quando formos discutir a semiliberdade acharmos um desenho. Eu acho ruim votar nessa perspectiva sem ouvir mais o Ministério Público, sem ouvir mais os próprios representantes servidores e trabalhadores do Estado especialistas na área sem analisarmos outras experiências relação custo-benefício capacidade de reintegração social ou seja é um conjunto de fatores. Então o nosso bloco votou no primeiro turno favoravelmente sem nenhum tipo de obstrução é importantíssima a aprovação desse projeto mas existem obviamente parlamentares como eu que teria um grande constrangimento no segundo turno em aprovar o fim da participação do terceiro setor no compartilhamento de responsabilidade na efetivação da sétima medida sócio-educativa de internação. Então feito essas colocações eu concluo aqui o meu tempo. Muito obrigado deputado André Quintão passamos agora a palavra para encaminhar a votação deputado Barto Presidente muito obrigado sei que o projeto do governo mas assim como os colegas que aqui antecederam demonstrou que houve muitas alterações nesse projeto sendo assim para o encaminhamento irei votar em branco diante tantas alterações que eu considero que não sejam tão desejáveis para o Estado mas a principal motivação para eu estar aqui falando hoje foram as palavras da colega que antecedeu a respeito do fato inusitado ocorrido na Assembleia de São Paulo aqui a gente por ser liberal a gente defende o indivíduo acima de tudo e a dignidade do indivíduo independente se é do sexo feminino ou do sexo masculino ou qualquer orientação que venha de acordo com a pessoa e ver o que um colega parlamentar fez a uma outra colega parlamentar em São Paulo onde demonstra que houve no mínimo um contato ali totalmente indesejado onde havia espaço para o colega vir conversar com o presidente ele fez questão de se aproximar por trás da colega deputada que foi assim entendeu como uma agressão e entrou contra ele em couro por falta de decoro a gente quer corroborar aqui o respeito de todos com todos dependendo do sexo dependendo do que seja e que este deputado que esteja sobre acusação seja caçado devidamente caçado uma vez que realmente faltou com muito respeito e chega a dar até asco de quem vê as imagens obrigado presidente muito obrigado deputado Bartô solicito as deputadas e deputados que acessem a plataforma do Cileges vamos passar agora ao processo de votação atenção deputadas deputados acessem por gentileza a plataforma do Cileges a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal vamos votar e colocar em votação o substitutivo número 2 em votação do Cileges e o 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 Obrigado. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Você acompanha agora a votação em segundo turno de um projeto de lei do governador do Estado que estabelece normas para contratação temporária de excepcional interesse público. O projeto de lei lista grupos de atividades em que pode haver contratações temporárias, estabelece regras para remuneração desses cargos, formas de rescisão dos contratos, entre outras definições. O governador alega a necessidade dessa autorização, por exemplo, na área de saúde. E aí foram apresentados substitutivos no decorrer da tramitação. Um novo substitutivo, inclusive, do deputado Sargento Rodrigues, que não apareceu, mas há um acordo de líderes para apreciação. O deputado que preside a Comissão de Segurança também está sendo apreciado. Os senhores deputados votaram em branco quatro deputadas e deputados, não houve voto não. Portanto, está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 695 de 2019, da deputada Ione Pinheiro, que declara patrimônio histórico, artístico e cultural do Estado, o modo de feitura dos tapetes ornamentais da festa de Corpus Christi nos diversos municípios mineiros. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão com a palavra para encaminhar a votação, deputada Ana Paula Siqueira. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados, todo o povo mineiro que nos acompanha. Eu quero, presidente, encaminhar a votação do projeto 695, da deputada Ione, que declara patrimônio histórico do modo de feitura dos tapetes ornamentais das festas de Corpus Christi. Eu quero encaminhar, sim, a votação desse projeto, presidente, principalmente porque é um projeto que trata do modo de fazer esses tapetes, que em sua grande maioria das vezes é feito por pessoas que não são artistas clássicos, pessoas que não têm o hábito de trabalhar a parte do desenvolvimento artístico, mas que fazem esses tapetes a partir da sua fé, a partir da gratidão a Deus, e fazem em homenagem e para uma grande celebração religiosa. Eu mesmo participo de diversas montagens de tapetes ornamentais aqui em Belo Horizonte e queria citar que eles falam muito carinhosa, tapete montado pela paróquia aqui da Boa Viagem, tapetes lindos que são movidos pela fé e que muitas vezes também funcionam como referências para o turismo religioso aqui no Estado de Minas Gerais. Então, quero aproveitar hoje, fazer o encaminhamento dessa votação, porque considero importante para o Estado de Minas Gerais. E, presidente, de forma muito breve, quero só aproveitar esse momento de fala no dia de hoje para encerrar minha participação, temos financiamentos esse ano, e fazer aqui também uma manifestação de apoio à deputada Isa Penha, do Estado de São Paulo, pelo lamentável e triste fato ocorrido essa semana, na quarta-feira, de assédio dentro do plenário da Casa Legislativa. Então, só para poder registrar, temos protocolados aqui requerimentos de apoio à deputada e também o requerimento de protesto em relação a essa situação. Deixar aqui que a manifestação corajosa da deputada, de repúdio e de, inclusive, acionando os meios oficiais, ela está falando por todas nós, mulheres, que infelizmente passamos por situação semelhante. Há uma manifestação aqui de apoio e convocando todos que possamos fazer esse apoio conjuro e coletivo. Muito obrigada, presidente. Muito obrigado, deputada Ana Paula Siqueira. Vamos passar, então, à votação do projeto. Solicito às deputadas e os deputados que acessem a plataforma Sileges. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, substitutivo número 1, salvo emenda. Em votação. A gente vai se acessar. 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 A presidência vai submeter a segunda chamada de votação. Em votação. Você acompanha agora a votação de um projeto de lei da deputada Ione Pinheiro, votação em primeiro turno, e essa proposição declara patrimônio histórico, artístico e cultural do Estado, o modo de feitura dos tapetes ornamentais da festa de Corpus Christi. Esse modo que existe em vários municípios mineiros. Votaram sim, 52 senhoras e senhores deputados, votaram não, 3 senhoras e senhores deputados, desculpa, votaram branco, 3 senhoras e senhores deputados, não houve voto não, portanto está aprovado o substitutivo número 1, salvo emenda. Em votação, a emenda número 1 comparecer pela aprovação. Em votação. Em votação. Obrigado. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Registro o voto sim do deputado Gustavo Valadares no projeto 2150. Votaram sim 52 senhoras e senhores deputados. Votou em branco uma deputada, não houve voto não, portanto está aprovada a emenda número 1. Esgotada a matéria destinada à segunda fase, a presidência passa a terceira fase da ordem do dia com a discussão e votação de pareceres de redação final. Parecer de redação final do projeto de lei complementar número 47 de 2020 do Tribunal de Justiça. Em discussão parecer, não há oradores inscritos, inserce a discussão. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal. Em votação parecer, em votação. Informa senhoras e senhores deputados que os pareceres de redação final são votados em uma única chamada. Votaram sim 36 senhoras e senhores deputados. Votaram não dois deputados. Votaram em branco duas senhoras e senhores deputados. Portanto, está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei de número 2.500 de 2015 do deputado Sargento Rodrigues. Desculpa. Parecer de redação final do projeto de lei de número 1.200 de 2015 dos deputados Elismar Prado e Rogério Correia. Em discussão parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai colocar em votação o parecer. Em votação. Você está acompanhando então a votação agora é o parecer de redação final de um projeto de lei que foi aprovado aqui também dos deputados Elismar Prado e Rogério Correia, hoje deputado federal, que cria a política estadual de apoio às comunidades atingidas pela construção de barragens. Então, depois da aprovação desses nove projetos, hoje na reunião extraordinária, agora estão sendo votados os pareceres já de redação final desses mesmos projetos. Votaram sim 42 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, portanto está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei de número 2.500 de 2015 do deputado Sargento Rodrigues. Em discussão o parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o parecer. Em votação. Votaram sim 44 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, portanto está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei de número 3.578 de 2016 dos deputados Antônio Carlos Arantes e Dalmo Ribeiro Silva. Vem discussão o parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o parecer. Em votação. Está acompanhando então a votação dos pareceres de redação final. Há nove projetos na pauta, desses nove, sete estão em segundo turno. Então são esses que têm o parecer de redação final. Os outros dois em primeiro turno não entrariam no caso. Então nós estamos acompanhando essa votação já do parecer de redação final dos projetos de segundo turno que foram aprovados durante a reunião. Votaram sim 44 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não. Uma deputada votou em branco, portanto está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei de número 1.400 de 2020 do deputado João Vitor Xavier. Em discussão o parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal. Em votação o parecer, em votação. Votaram sim 47 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não, nem branco. Portanto está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei de número 2.100 de 2020 do deputado Noraldino Júnior. Em discussão o parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o parecer. Em votação. Nós estamos acompanhando aí então a votação dos pareceres de redação final de sete dos nove projetos, que estão aqui na verdade em segundo turno na pauta do plenário nesta reunião extraordinária. E dois desses projetos tratam dessa contratação de pessoal de maneira temporária em 2021. Esse agora é para brigadistas que vão atuar no Instituto Estadual de Florestas. E há ainda um outro projeto do governador, esse primeiro que eu disse é do deputado Noraldino Júnior, e há um do governador também autorizando uma contratação mais ampla nos serviços públicos. Não lembrando, portanto está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei de número 2.150 de 2020 do governador do Estado. Em discussão o parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o parecer. Em votação. Votaram sim. 43 senhoras e senhores deputados. Votou em branco uma deputada. Portanto, está aprovado o parecer. Passamos a declaração de voto. Com a palavra para a declaração de voto, pelo prazo de cinco minutos, deputado Alencar da Silveira Júnior. Senhores deputados, senhoras e deputadas, eu ontem, depois de uma reunião, falava até com o doutor Eduardo, e eu fui para casa e dormi tranquilo. Mas hoje cedo eu acordo com a coisa já mudada e a gente não conseguindo emplacar. Esse ano nós temos um ano atípico. Encerramos aqui o nosso trabalho hoje. Eu, no início do ano, nós conseguimos fazer o projeto do IPVA, não deixando ser aprendido os carros com IPVA. Provamos em primeiro turno, está na casa, e depois a gente tentou e emplacou ele na pandemia. IPVA atrasado, a pessoa não teve o carro apreendido. Qual que é a preocupação? Eu falava ontem com a assessora nossa, a nossa competente assessora, Daniela. A preocupação minha era uma só. É a gente tentar acertar o IPVA do próximo ano. Essa pessoa não teve condição de pagar esse ano. Aí eu recebi do Afeno da Fazenda, que só representa 3,8%. O que eu queria? Tirar as multas, multas, tirar as correções, a correção, e dividir em 12 meses o IPVA desses carros que não pagaram durante o ano de 2021. Gente, 2020 durante esse ano. Por quê? Porque nós temos a pandemia. Aí, meses atrás, ou quatro, cinco meses atrás, eu fiz um projeto, uma emenda constitucional, para que a gente pudesse abrir mão, durante a pandemia, o comércio abrir mão em Belo Horizonte, em todas as cidades do IPTU, em Minas Gerais, do ICMS, do ITCD, do IPVA, para que a gente pudesse ajudar o comércio, para ajudar as indústrias. E isso também nós não conseguimos com o governo. Mas hoje eu tive a primeira conversa com o secretário da Fazenda, do Planejamento, o secretário de Governo, e consegui o compromisso para que no próximo ano, no próximo mês, no início dos trabalhos, logo em fevereiro, a gente venha conseguir um novo refis, uma nova discussão com todas aquelas pessoas, aquelas pessoas que geram emprego em Minas Gerais, que geravam emprego e querem continuar gerando emprego. Então, nós vamos saber e vamos estar em condição de acertar os impostos estaduais. Repito mais uma vez, o ICMS, o ITCD e o IPVA, de muitas das empresas que querem continuar trabalhando. Em fevereiro, fica esse compromisso desta Casa, no ano atípico, que tentou de todas as formas ajudar e ajudou a população. Fica o compromisso desse deputado, e eu tenho certeza dos outros 76 deputados, da mesa da Assembleia Legislativa, nós temos que criar um refis, nós temos que conseguir acertar para as empresas, para os proprietários de veículos, para as pessoas que geram emprego nesse país, nesse Estado, uma condição especial. No início, faremos uma análise cuidadosa do que aconteceu e avaliar junto com a Secretaria da Fazenda. Tenho certeza que o governo, o governador Zema, que sempre falou em geração de emprego, em qualidade de vida, eu tenho certeza que ele não vai furtar desta responsabilidade, desse compromisso que foi firmado hoje pelo governo. para que a gente possa analisar esses débitos, para que a gente possa acabar definitivamente com, depois dessa pandemia do coronavírus, que a gente possa voltar a fazer Minas crescer. Fica aqui o meu compromisso com todos os comerciantes, com todas as indústrias, com aqueles que geram emprego, para que, no início do próximo ano, nós possamos, a Assembleia de Minas e o governo fazer um refis, dar uma forma para que essas pessoas continuem gerando emprego em Minas Gerais. Nós não podemos matar o que está aí. quem gera emprego, quem gera trabalho, renda, quem paga os impostos. Então, está na hora e vamos retomar o assunto no início do ano com uma condição especial, que essa Casa vai analisar sob o comando do presidente Agostinho, da mesa diretora, de todas as comissões e de todos os deputados dessa Casa, independente de partido, de partido novo ou de partido velho, de partido que está com pouco ou muito tempo na política. Eu tenho certeza que essa e o que a gente fala aqui é esse compromisso. Para finalizar, eu quero lembrar aos amigos do Ribeirão do Eixo, na cidade de Itabirito, que nós estamos, ao lado do vereador Rodrigo Dupô, lutando já mais tempo pelo problema que a gente tem da luz ali naquele município. Finalizo, senhor presidente, agradecendo a vossa excelência, mais uma vez, a toda a assessoria dessa Casa, aos deputados, que nós tivemos a condição de juntos fazermos e ajudarmos. Ao líder do governo, um muito obrigado e lembrando que nós, no próximo ano, pós-pandemia, nós vamos acabar definitivamente com a indústria das multas, do CBOX. E, senhor presidente, mandando um recado para o meu amigo Sávio, jornalista do jornal O Tempo, que fez aquela matéria semana passada, ou há três dias atrás, que de 11 horas da noite, eu passava na frente do busser e mostrava, gente, olha aqui, ó, esse ônibus aqui não deixa deficiente entrar, esse ônibus aqui não deixa idoso entrar, não passa para deficiente nem idoso. Nós temos que regulamentar isso, gente. E eu recebia agora que o Senado proibiu definitivamente esse transporte. Eu acho que vamos regularizar todo o transporte em Minas Gerais, mas com um quadro de horário, mas, acima de tudo, com uma condição para todos os passageiros e que não podemos deixar ter uma competição desleal. competição é quando todo mundo o faz com a mesma regra. Muito obrigado, presidente. Um abraço para a Vossa Excelência, um abraço para todos. Um ótimo 2022? 21. 21? Eu já estou até lembrando o seguinte, nós precisamos de um ano tão bom. Melhorando dois em um. Vem 21, 2021, senhor presidente, porque nós precisamos de um ano melhor, porque esse ano foi difícil, senhor presidente. E eu já espero que 2021 seja ótimo, com muita saúde para todos. 2022 também, e que a gente possa fazer, sem dúvida nenhuma, uma Minas, um Brasil, uma Belo Horizonte e um trabalho melhor. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Alencar da Silveira Júnior. Passamos agora a palavra para a declaração de voto, deputado Guilherme da Cunha. Com a palavra, deputado Guilherme da Cunha. Parece que estamos com problema com a conexão com o deputado Guilherme da Cunha. Vamos passar, então, a palavra ao deputado Sargento Rodrigues, com a palavra para a declaração de voto, deputado Sargento Rodrigues. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, presidente, eu queria aproveitar esta última fala da declaração de voto. Votamos favoravelmente a todos os projetos que aqui se encontravam, projetos importantes, projetos de deputados, projetos do governo. Eu queria, primeiro, presidente, aproveitar esse espaço para poder agradecer publicamente o conjunto dos meus assessores e assessoras, que, por mais uma vez, com todo o trabalho, com toda a garra, com toda a energia, conseguimos vencer um ano completamente atípico. E faço aqui, presidente, questão de destacar o conjunto dos meus assessores e assessoras, porque durante todo o período da pandemia, o nosso gabinete não fechou nenhum dia. O gabinete funcionou, normalmente, todos os dias, mesmo durante todo o período da pandemia. Então, faço aqui o agradecimento especial a todos, todos eles, do Office Boy, da Aspron, que trabalha no nosso gabinete, ao nosso chefe de gabinete. Todos são merecedores de todo o meu reconhecimento, do meu agradecimento e, obviamente, do trabalho conjunto que nós prestamos ao povo de Minas Gerais. Feito isso, presidente, quero agradecer também de forma especial a assessoria da Comissão de Segurança Pública e faço isso na pessoa da nossa assessora, assessora que, estendendo a todas as demais e os demais, na pessoa da assessora Flávia Pinheiro, que é uma assessora extremamente dedicada, dirigente, competente e que há muito tempo vem nos assessorando. Da mesma forma, presidente, quero agradecer o conjunto dos consultores e consultoras, seja na Comissão de Segurança Pública, na Comissão de Administração Pública, na pessoa das doutoras Michele, doutora Harmonia, doutora Ana, e me perdoe o nome dos demais consultores e consultoras, que eu não consigo guardar o nome aqui de todos, doutor Bruno, também a assessoria da mesa, quero agradecer aqui, estendendo todo o agradecimento a todos os assessores e assessoras através da secretária-geral, doutora Luísa Homem. Feito isso, presidente, dizer da importância que o trabalho conjunto, o trabalho do assessoramento, seja de gabinete, de servidores efetivos, da nossa assessoria de imprensa, de todos aqueles que contribuíram, presidente, para que o Poder Legislativo pudesse encerrar o ano, encerrar o ano de forma muito positiva. Eu falo aqui, presidente, porque sempre tenho muita coragem, presidente Agostinho, para cobrar. Tenho muita coragem para ser, às vezes, aquela pessoa insistente na cobrança, mas tenho também a humildade de agradecer todo o empenho que o presidente Agostinho Patros teve para conosco, ouvindo, ouvindo nossos ateiros, para que a gente pudesse, inclusive, ter uma participação mais efetiva dentro do plenário, à medida do possível, à medida que as leis foram sendo aprovadas, à medida que as medidas fossem sendo adotadas. Por várias vezes, cobrei do presidente insistentemente, às vezes com críticas até mais duras, não só ao presidente, mas extensiva ao colégio de líderes. Mas hoje, presidente, quero aqui apenas agradecer todo o trabalho, agradecer todo o conjunto das ações que a Assembleia nos permitiu encerrar com muitas leis positivas aprovadas aqui no ano de 2020. Um ano completamente atípico, um ano em que a pandemia nos impôs um comportamento diferenciado, um cuidado diferenciado. E, mesmo assim, o Parlamento de Minas Gerais, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, conseguiu sobressair e fazer o seu papel, um papel fiscalizador, um papel de legislador, e um papel acompanhando cada movimento que a sociedade nos cobrava. Muito obrigado, desejo a todos um feliz Natal, que Deus continue nos abençoando, não só neste Natal, no ano novo, e no ano que se avizinha, o ano de 2021. Muito obrigado, que Deus os acompanhe. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Parece que já temos de volta a conexão com o deputado Guilherme da Cunha, com a palavra para a declaração de voto, deputado Guilherme da Cunha. Muito boa tarde, seu presidente, boa tarde, colegas. Quero aqui, nesses breves minutos da declaração de voto, tratar de dois temas em específico e estender também meus agradecimentos a quem tanto me ajuda a fazer um trabalho, que acredito ser, sempre pensando no melhor para os 21 milhões de mineiros, para a maioria silenciosa, que normalmente só é lembrada na hora de pagar a conta, mas que agora tem gosto também. Seu presidente, o primeiro ponto que eu faço questão de enfatizar é lamentar a votação ocorrida no PLC 47, a autoria do Tribunal de Justiça, principalmente pela maneira pouco transparente, sem debate, sem qualquer forma de discussão nessa casa, com que foi alterado um projeto que já estava em tramitação há seis meses. Poderia o Tribunal ter apresentado essa modificação anteriormente, a gente ter discutido isso como parlamentares, como representantes do povo mineiro, de maneira sóbria, de maneira séria, sem nenhuma afobação opressa. Da maneira como foi feita, seu presidente, que sequer chegou a constar no dossiê da proposição, que é disponibilizado pelo Cileges, constou, óbvio, no Diário do Legislativo, que por ele tive acesso, mas sequer chegou a constar no dossiê da proposição para consulta pelos colegas no momento da votação, é lamentável. É lamentável porque vai gerar uma conta cara para toda a população de Minas Gerais pagar, beneficiando poucos, muito poucos, que já são muito beneficiados. Beneficiando, juízes, desembargadores, com o quase dobro do terço de férias, fazendo com que o Estado inteiro, assolado pela pandemia, assolado pelo desemprego, vivendo um momento de muita dificuldade econômica, tenha uma conta mais salgada para pagar. Isso foi feito no apagar das luzes, sem debate, sem diálogo, num projeto que já estava seis meses em tramitação e que a gente não teve sequer seis horas para discutir alterações tão relevantes. Lamento por isso. E, ao mesmo tempo, seu presidente, parabenizo, parabenizo minha equipe, que me ajudou a detectar isso, me ajudou a me preparar para poder debater isso com os colegas, me ajudou também a fazer essa informação chegar no maior número de deputados possível, ainda em tempo da gente ter um resultado na votação e a gente teve, a gente teve, nas duas chamadas regulares de votação, um resultado que geraria desaprovação do projeto. Infelizmente, tivemos ainda uma terceira votação, nessa terceira votação, o número de votos necessários para aprovar. Essa alteração feita nos 45 do segundo tempo acabou passando. E é que eu gostaria, então, de agradecer muito à minha equipe, que, ao longo de todo esse ano, com pandemia, manteve o ritmo de trabalho aceleradíssimo e mostrou que é possível um time reduzido, com menos de 50% das vagas disponíveis, preenchidas, porque queremos economizar cada centavo do cidadão mineiro, fazer um trabalho eficiente, fazer um trabalho atento a cada detalhe de cada proposição. Agradeço ao Tiago, agradeço ao Marcelo, ao Sami, agradeço também à Bárbara, à Juliana, ao Rafael, ao Diego e à Giza. Todos eles fundamentais para que a gente possa fazer esse trabalho por toda a Minas Gerais. E, no espírito desse trabalho, atento ao detalhe, que cada um deles me proporciona fazer, eu gostaria de destacar quanto à proposição da isenção das tarifas de energia e de água e esgoto, que o que eu chamei a atenção, seu presidente, e receio que isso possa ter sido mal interpretado por algum colega, é que, da maneira como ficou redigido o projeto de lei, a gente está beneficiando apenas algumas cidades e deixando várias outras à margem disso. Cidades, inclusive, citadas no próprio encaminhamento do parlamentar, autor da proposição. Caeté não vai ser beneficiado e Itabirito não vai ser beneficiado, mas as duas vão ter que pagar a conta. O que eu acho que é adequado é que a gente, nessas proposições, lembre-se sempre de todos os mineiros que vão pagar a conta e faça questão de permitir que todos eles também colhem os benefícios, diferente do que foi no projeto do tribunal, diferente, infelizmente, do que foi no projeto da isenção das tarifas, mas, certamente, no espírito do que farei ao longo dessa legislatura e o fim inteiro, no próximo ano e no outro também, com o auxílio da minha tão valiosa equipe, por quem tenho tanto estima. Seu presidente, agradeço ao senhor, agradeço a todos os colegas, agradeço à equipe da Assembleia por esse ano de trabalho difícil que tivemos, mas que, ainda assim, a gente conseguiu ser produtivo, cada um dentro do seu foco e à sua maneira, mas representando parcelas da população e entregando resultados para a população de Minas Gerais. Um grande abraço, um excelente Natal para todos. Tenham cuidado no contato com suas famílias, vamos ser atenciosos e cuidar um do outro nesse momento, que eu tenho certeza 2021 virá com muito melhores notícias, com uma recuperação para o nosso Estado, com mais saúde para a população. Aqui eu me despeço, desejo a todos um bom recesso, seguirei trabalhando lá no meu gabinete, vou tirar férias curtinhas, que não vão ser do recesso inteiro. Se qualquer um quiser passar lá e tomar um café, vai ser muito bem-vindo. Vamos seguir trabalhando por Minas Gerais. Tchau, tchau. Muito obrigado, deputado Guilherme da Cunha, com a palavra para declaração de voto, deputado doutor Jean Freire. Senhor presidente, caros colegas deputados e deputadas, servidores dessa casa, povo mineiro. Mais um ano de trabalho que finalizamos aqui nessa casa. Quero parabenizar, na vossa pessoa, senhor presidente, todos os colegas e colegas, o trabalho fantástico que foi feito esse ano, mesmo em um momento de pandemia. A casa não parou, continua trabalhando. Quero agradecer, do fundo do coração, a cada servidor, a cada servidora, cada um, desde aquele da limpeza, ao que serve o café, a água, a vocês da comunicação, tão essenciais para que as mensagens cheguem até o povo. Muito obrigado. Graças a vocês, ao trabalho dessa casa, por completo, que não paramos, que chegamos no final de um ano de muito trabalho, de muito trabalho. Quero aproveitar também, senhor presidente, para me despedir da comissão de participação popular a qual presido. Realmente saio triste de deixar a presidência. foi anos de aprendizado, de verdadeira participação popular, foi anos de cobrança. Fico triste de chegarmos ao final do ano e o governo não honrar aquilo que tinha prometido, de pagar as emendas populares. Lutamos junto ao povo e continuaremos lutando. Foi um ambiente... Eu quero agradecer a cada servidor, a cada consultor, a cada assessor daquela comissão. Aprendi muito, com todos e todas. Muito obrigado a cada um de vocês. Estarei no próximo ano, com muita honra, com muita satisfação, ao lado de V. Exª, na mesa diretora dessa casa, onde com certeza também tenho muito a aprender. Para terminar a minha fala, senhor presidente, eu queria agradecer a cada servidor de saúde. Queria agradecer a cada um, a cada uma, que foi para a linha de enfrentamento da Covid-19, que foi para a linha de enfrentamento à pandemia. Eu dizia no início da pandemia, atuando como parlamentar, que poderia chegar o momento que eu seria convidado a dar plantão. Chegou. Ao examinar o meu primeiro paciente, sabidamente Covid-19 positivo, eu sabia, eu todo paramentado, mas eu sabia que chegaria o momento que eu poderia ser paciente. Eu fui paciente. Minha esposa foi paciente. Minha filha foi paciente. E ao chegar ao leito de um hospital, ao ficar 12 dias no hospital, eu senti a dor da doença, mas senti o amor de cada servidor, de cada servidora, de cada um, da copa, da limpeza, quem entrava ali. Por isso, eu quero dizer a todos os profissionais que enfrentaram a pandemia, não simplesmente àqueles que estudaram saúde, que estudaram biologia. Eu quero agradecer a todos, a todos e todas, ao laboratório da UFVJM, em Diamantina, ao laboratório que iremos com emenda parlamentar nossa, nossa, nós iremos agora inaugurar na terça-feira, também da UFVJM, Universidade Federal de Vale de Chonha e Mucuri, em Teoflotone, e ao laboratório que prestou um trabalho maravilhoso, na Universidade Federal de Vale de Chonha e Mucuri, em Diamantina. Parabéns a cada um, a cada uma. A você que faz o exame, mas não está vendo o paciente, não sabe quem é. Parabéns a vocês. Eu sempre digo, senhor presidente, eu sempre digo, o maior artista do mundo, o maior artista do mundo é Deus. Dentre as artes tão belas que Deus fez, fez o homem e a mulher. E o profissional de saúde tem o dom, tem a felicidade, tem o privilégio de a cada dia retocar essa arte tão bela. Por isso, parabéns a vocês por esse ano. Eu saio daqui dessa cidade de Belo Horizonte, dessa casa, como faço sempre, sempre falo aqui mais uma vez amanhã. Eu vou chegar amanhã, deputada Beatriz, por volta de meia-noite na minha cidade. vou direto para o hospital, onde vou pegar plantão. O meu recesso será no hospital, enfrentando a pandemia, no outro campo, que Deus me deu a capacidade, vou ser médico. Com certeza vou ficar de plantão, Natal, Ano Novo, mas com muita felicidade, nós vamos ficar lá de plantão. Por isso, eu quero deixar o meu carinhoso abraço a cada um, a cada uma que está enfrentando essa pandemia. Parabéns, guerreiros e guerreiras. Muito obrigado, deputado doutor Jean Freire. Vamos passar agora a palavra ao deputado Antônio Carlos Arantes, primeiro vice-presidente dessa casa, com a sua declaração de voto. Senhor presidente, nobres colegas, telespectadores da TV Assembleia, queria, nesse momento, comemorar os avanços que tivemos neste ano, inclusive com alguns projetos de nossa autoria, mas de forma especial, que nós aprovamos hoje na valorização das startups. Projeto de lei número 3578, de 2016, aonde ficamos quatro anos batalhando, lutando, e conseguimos avançar este projeto tão importante. Eu e deputado Dalmo Ribeiro, autores deste projeto, desta proposição, mas para que isso chegasse aonde chegou hoje, dependeu de vários deputados. E eu posso destacar, além do trabalho do deputado Dalmo, mas também do deputado Fernando Pacheco, que foi um grande aviado com o seu relatório, também da deputada Laura Serrano, enfim, outros deputados, se eu for citar os todos que apoiaram, nós vamos ficar aqui muito tempo, meu tempo é muito curto. Mas agradecer a todos e dizer que agora, Minas Gerais tem um projeto de lei que valoriza as startups, valoriza a inovação tecnológica. E para que isso pudesse chegar aonde chegou, nós tivemos que ir para as universidades, lá em Viçosa, com o Roberto Andrade, nos recebendo tão bem lá na cidade, também em Montesquário, com o Gil Pereira, que foi também um grande anfitrião. Também fomos para Uberlândia, lá com o Fivio Petier, nosso parceiro também na época. fomos para Santa Rita do Sapucaí. Enfim, rodamos esse estado e ouvimos, ouvimos todo o segmento em cima do, quem ouve mais acerta mais, por isso que tivemos um projeto importantíssimo para Minas Gerais. Mas dependemos também, e tivemos muito apoio de entidades, como o Sindinfo, lá com o nosso grande amigo Fábio Vera. Sindinfo, gente, é o Sindicato da Indústria de Software e Tecnologia da Informação em Minas Gerais. Tivemos apoio importantíssimo também do meu amigo Gibran, foi um dos primeiros, primeiro procurei o Fábio Vera, depois o Gibran, o Gibran que é ligado aí a São Pedro, São Pedro Vábio, esse monstro de tecnologia que está aí em Minas Gerais, fantástico, um belíssimo trabalho, com mais de 200 empresas de inovação em Minas Gerais. Mas tivemos apoio da FAPMIG, tivemos apoio da FAENG, da USENG, enfim, de muita gente, da UAB, também da UFMG, lá com a Fabiana Menezes, que foi grande aliada também. Mas foram muitas entidades, eu não vou citar todas, mas a verdade, que tiveram o papel fundamental para que isso acontecesse. E a partir de agora, Minas Gerais terá um ambiente para a inovação, que é o nosso marco legal regulatório para as startups mineiras. E teremos um ambiente, num terreno fértil, para geração de oportunidade e investimento com a aprovação deste projeto. Teremos uma lei que vai inovar e renovar a gestão pública do Estado de Minas Gerais, porque vai ser fundamental na inovação para o poder público mineiro, tanto municípios, entidades e também o Estado. Queremos um regime diferenciado de seleção e contratação de startups, essas empresas de inovação, possibilitando o governo selecionar projetos inovadores para a gestão pública ser mais eficiente. Ao ser aprovado, o marco regulatório, reforça a necessidade de o governo estadual manter um programa público de aceleração das startups. Então, Minas Gerais sai na frente e hoje nós podemos dizer que nós temos uma lei aprovada por esta Casa que valoriza a inovação tecnológica e valoriza principalmente a juventude, que tem ideias brilhantes e que sempre tinha dificuldade para colocá-las em prática. Mas desejá-los para todos um Feliz Natal para todas as famílias, que o nosso menino Jesus renasça no coração de cada pessoa, trazendo paz, trazendo luz, trazendo mansidão para o povo mineiro e brasileiro. Mansidão é aquele cara manso, mas trabalhador, que desenvolve, que luta e defende o povo mineiro e também o povo brasileiro. Desejar um 2021 com muito sucesso, com muito progresso, porque o Brasil, que está passando por esse momento tão difícil, todo mundo achava que ia ser a falência total. Estamos vendo aí um país em situação que não era o que imaginávamos que seria tão pior. Graças a Deus, o PIB vai cair a menos de 4%, mas já com a possibilidade de crescer 4% no próximo ano. E Minas Gerais não é diferente. O governador Romeu Zema e toda a sua equipe fez a diferença e, se Deus quiser, faremos um Estado muito melhor em 2021. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela atenção, pela parceria, todos os deputados que apoiaram a nossa recondução também aqui na Vice-Presidência com o nosso compromisso da seriedade, da imparcialidade e usar este cargo para transformar e melhorar a vida do povo mineiro. Muito obrigado a todos, Feliz Natal e Feliz Ano Novo a todos. Muito obrigado, deputado Antônio Carlos Arantes. A presidência, como temos ainda mais deputados inscritos, prorroga a presente reunião por mais uma hora, e passamos agora a palavra para a sua declaração de voto ao deputado Zé Reis. Com a palavra para a declaração de voto pelo prazo de cinco minutos, deputado Zé Reis. Excelentíssimo, Sr. Presidente, e a todos que nos assistem pelas redes digitais, nossa TV Assembleia, vendo ali 74 deputados online, isso demonstra a seriedade dessa Assembleia. e hoje, Presidente, esse dia especial que temos é a palavra de ordem de gratidão, de agradecimento, de um ano tão tumultuado com todas as dificuldades e estamos aqui encerrando com a sensação de vitória, com a sensação de que valeu a pena, a sensação de que o Parlamento, mesmo meio online, mesmo com as separações de vidro, e aí quero aqui de forma muito grata cumprimentar a minha equipe lá da minha cidade barranqueira de Januária, que está justamente na parte de modernização, e isso graças a esse parlamento tão importante que é o Estado de Minas Gerais e que hoje está aqui. E por falar em agradecimento, eu gostaria de, nesse momento, usar para poder parabenizar toda a equipe do Grupo Encostal. O Grupo Encostal comandado pelo empresário Fernando Camargo, um dos maiores investidores de comunicação no interior brasileiro, inclusive, proprietário da nossa grande InterTV, a Grande Minas, que transmite para mais de 40% do território mineiro. Esse TV, InterTV, que cobre toda a área mineira da Sudene, todo o Vale do Aço, que recentemente lançou a atual Energia, que vai investir mais de 5,5 bilhões de reais no mercado de energia solar nos próximos oito anos. A companhia iniciará seus investimentos com um projeto de direção distribuída, o qual o consumidor gera sua própria energia, com foco em atender os empresários da conta de luz com a faixa de 20 mil reais. Inclusive, de acordo com o nosso presidente Jorge Maciel, o primeiro investimento vai ser na nossa cidade de Norte Mineira, cidade de Bofinópolis de Minas, e, respectivamente, para novos investimentos do Norte de Minas. Ou seja, a atual vai investir mais de 740 milhões de reais para construir 40 unidades em todos os estados da Bahia, do Ceará, Maranhão, enfim, Brasil afora, e por que não Minas Gerais, e por que não nosso sertão, nosso Norte de Minas. Portanto, muito obrigado, doutor Fernando, Camargo e Jorge Maciel, por ter escolhido o Norte de Minas para fazer seus investimentos, por acreditarem em nossa área mineira da Sudene, a um grupo empresarial de exemplo, bem sucedido, e aí eu trago aqui também o destaque para a grande empresa InterTV Grande Minas, pelo destaque também no comando do nosso jornalista sertanejo, grande Cássio Xavier, que deixa a emissora com o maior meio de comunicação do interior mineira, cobrindo mais de 40% de todo o território do estado de Minas Gerais. Isso nos engrandece, isso nos engrandece, como aqui votamos legislação que federalizou rodovias importantes, onde tive a honra de ser relator, lá na Comissão de Constituição e Justiça, onde o ministro Tarcísio anunciou ontem. E isso nos alegra, porque aproxima Brasília, mais próximo ao sertão, aproxima os portos, o desenvolvimento para toda a nossa gente sofrida, que muitas vezes viu o voto indo, mas nunca viu, ou às vezes não sentiu o resultado desse voto ser devolvido com trabalho e dignidade. Esse ano, inclusive, assinamos o convênio de projeto da 479, e aqui cumprimento na minha cidade de Januário todos os prefeitos eleitos, a pessoa do prefeito Maurício Almeida, jovem, dedicado, da mesma forma o prefeito Robinho de Coração de Jesus, cumprimentar todos os prefeitos que foram reeleitos, que foram vencedores, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, novos secretários, e aí esse desejo de poder trabalhar ainda mais. Aprovamos nessa casa, presidente, com a sua, com o seu comando, um projeto que cria prioridade, que cria diretrizes para o investimento das concessões existentes e das novas concessões. A exemplo disso, o pedágio mais caro do Brasil, da 135, nós, através do seu comando e de cada deputado aqui, o meu agradecimento, a parceria, de acreditar, votou em massa, esse projeto que permitirá que o recurso da concessão, que o pedágio da fruta que vem lá do Jaíba, que vem lá de Itacarambi, que vem lá de Montalvânia, possa ser devolvido para o Norte de Minas, assim como as novas concessões. Mais uma vez, e para finalizar, quero aqui agradecer a todos os servidores, quero aqui parabenizar, presidente, o senhor com a sua magnitude, com toda a mesa reeleita, com votação expressiva e nos permita conduzir ainda nesses próximos dois anos que virão. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela forma firme que vem conduzindo e conduzindo essa casa. A todos que nos ouvem, Feliz Natal e um próximo ano novo, estaremos aqui com a fé em Deus a partir do ano que vem, a partir de 2021. Firme e forte. Forte abraço. Obrigado, deputado Zé Reis. Vamos passar agora a palavra ao deputado Bartô, com a palavra para declaração de voto. Deputado Bartô. Presidente, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez, estou aqui no gabinete já sem a carapuça, mais à vontade aqui, já caminhando aí para os fins do trabalho de sexta-feira e não posso deixar de agradecer todos os funcionários dessa casa, todos os servidores que prestaram o seu trabalho com grande eficiência, sempre tentando trazer o melhor aí para a gente. Então, obrigado a todos. Já um feliz Natal, feliz ano novo aí para todos também, bem como para todos nossos colegas. Presidente, declaração de voto aqui, começar falando pelos atingidos pelas enchentes, que eu votei em branco. Eu entendo que se as empresas que estão sobre comando do governo possam realmente estar isentando as pessoas atingidas pelas enchentes, justamente porque se a pessoa não teve, se a cidade não deve ter vindo para o aleijamento, o Estado não soube atender aquelas necessidades local ali e acaba tendo essas enchentes, as pessoas que sofreram com as enchentes deveriam ter, no mínimo, essa parte aí ligada às suas tarifas isentadas. Tanto que eu votei, sim, no primeiro turno. Porém, conversando com minha colega Laura Serrano, explicando todas as questões regulatórias ligadas ao marco, enfim, todas as questões que vêm de leis federais, então, assim, entendi que poderia ter algum ruído ali, por isso votei branco. Também tem a questão dos brigadistas que eu votei contrário também, justamente porque entendo que no momento onde há esse problema do Estado com recursos financeiros, onde grande parte do orçamento está ligado ao pagamento de pessoal, a gente tem que começar a importar e cortar na carne, criar facilidade para a contratação, acho que não é o momento correto. Também tem a questão da contratação temporária, o projeto 2150 vindo do governo, a gente acompanhou várias negociações junto à casa e ao governo, alterando várias questões ligadas ao projeto e isso aconteceu gerando algumas questões que esse deputado não estava de acordo, por isso que eu votei branco, apesar de que o projeto original tinha sim seus ganhos. E por fim, o projeto TJMG, no qual versava o fim do auxílio saúde. Começou assim, era um projeto muito bom, votei a favor no primeiro turno, porém, de ontem para hoje foi votado o substitutivo 1, o qual a gente só teve acesso durante a madrugada. E o substitutivo 1 realmente tinha algumas jabuticabas ali que não faziam sentido, como aumentar a remuneração por férias, aumentar os desembargadores e por aí vai. Então, sendo assim, como este deputado sempre é contra o aumento de custos para o Estado, fui o único deputado que votei contra o aumento de todos os salários, de todos os créditos suplementares, então, continuei nessa pegada de votar contrário, cheguei até a votar em branco ali na chamada, depois mudei para não, por causa que também tem essa questão da revogação do auxílio saúde. Porém, é um auxílio que já não paga, foi determinado para o CNJ e essas modificações feitas em cima da hora, colocando essas questões realmente deixou muito difícil o projeto. a gente dá esse voto em branco, por isso que eu acabei votando não, até mesmo como uma forma de contestar a forma como foi levado tudo isso. Então, sendo assim, fique aí, agradecido meus votos de hoje, que foram mais polêmicos e, mais uma vez, mando um abraço para todos, em especial para você e a mesa que está fazendo um trabalho muito bom pela Assembleia. Um abraço. Muito obrigado, deputado Bartô. Passaremos agora a palavra à deputada Andréa de Jesus com a palavra para a sua declaração de voto, deputada Andréa de Jesus. Boa noite, presidente, boa noite, colegas deputadas e deputados, boa noite àqueles ainda que nos acompanham, essa votação intensa. me inscrevi para declarar a voto e eu gostaria de trazer aqui, reafirmar alguns compromissos, compromissos ideológicos que me formou como sujeito político para dizer que a minha história de militância, de luta política que vem me formando passa, sim, pelo movimento de organização pelo direito à cidade, pelo direito pleno à moradia e isso passa por serviço público universal, de qualidade e não debate apenas isolado só sobre servidores, mas eu acho que é intransigente que se discuta saúde, educação, serviço público, sempre pensando que a política e os servidores precisam ser discutidos de forma conjunta, é extremamente importante também pensar na mobilidade, no espaço social, na segurança pública para além das fardas, então eu sempre defendi que os vazios urbanos precisavam cumprir uma função social e eu sempre me pergunto e os movimentos sociais também, porque tem tanta casa vazia e tanta gente sem casa, foi assim que surgiram várias ocupações urbanas, principalmente na região metropolitana de Belo Horizonte, que começou em 2016, presidente, que a ocupação Caracol, depois foi para João de Barro I, na Serra, João de Barro II na Pampulha, João de Barro III no Barro Preto, e a partir daí deu origem a outras ocupações como a Luiz Estrela, Dandara, Isidora, são exemplos de processos de políticas públicas, a ausência do Estado onde que a organização popular conseguiu dar resposta, não só no Estado de Minas Gerais, no Brasil, na América Latina, e para essa história e essa memória que eu votei contrária ao projeto de lei do governo, o projeto 10.016, de autoria do governador Zema, nós precisamos nesse momento de política de habitação, precisamos de uma política que pense a cidade, a democratização do Estado, e para isso é intransigente também que o Estado mantenha seu patrimônio, então tem muitas áreas que estão sem cumprir essa função social e era o momento do governo do Estado apresentar uma alternativa uma vez que o governo federal já não cumpre mais essa função e aí eu digo que estamos aqui assistindo, infelizmente, uma desidratação do Estado, tanto das políticas que vem da Coab, o fim das políticas de habitação, que foram conquistadas por um movimento de moradia, não foi intencional do governo, os governos passados, mas é a pressão popular que fez com que surgisse várias políticas e agora vender imóveis do Estado com a justificativa para problemas fiscais revela que esse governo não tem projeto, não tem compromisso com esse Estado, não tem compromisso com os mineiros, então eu sigo ao lado dessa gente que precisa de moradia, mas precisa de política integral no Estado e para encerrar, presidente, também não podia deixar de dizer que final desse ano 2020 é um ano desafiador para todas nós, nós mulheres, e eu fecho esse ano fazendo uma audiência pública para falar da violência que as mulheres vêm sofrendo, principalmente na política, principalmente quando elas ocupam espaços que antes eram cerceados a nós e na noite de ontem mais uma vez tivemos que assistir uma companheira nossa de partido sendo assediada dentro do Parlamento. Isso quer deixar aqui registrado o quanto é inadmissível, estaremos ao lado da Isa da pena para toda e qualquer medida necessária para responsabilizar esse que não deveria estar ocupando o Parlamento e mais do que isso, estaremos ao lado das mulheres que aqui também nesse Estado de Minas Gerais vêm sofrendo ameaça constante. Por isso, também protocolei nessa casa um projeto de lei pensando justamente não só discutir as violências, mas a resposta concreta e com isso é o caminho e agradeço pelo aprendizado que é esse plenário, mas também a forma como Vossa Excelência conduziu esse ano tão difícil que é manter a casa funcionando mesmo durante a pandemia. Por isso, também quero estender o agradecimento a todos os servidores da casa que permitiram que a gente pudesse também garantir o nosso trabalho porque é imprescindível não apagar de forma alguma o trabalho das servidoras e das mulheres que muitas vezes fica apagado. Obrigada, presidente. Essas são as minhas palavras. Muito obrigado, deputada Ana Paula, desculpa, Andréa de Jesus pelas palavras. Vamos passar agora, agora sim, a deputada Ana Paula Siqueira para sua declaração de voto pelo prazo de cinco minutos. Deputada Ana Paula Siqueira. Boa noite, presidente, todas e todos que nos acompanham. Nesse encerramento das atividades institucionais da Assembleia, eu quero aqui agradecer. Agradecer a Deus primeiramente, né, porque vivemos um ano muito difícil, um ano muito tenso e um ano em que nós vimos muitas famílias perderem os seus entes para o Covid-19. Foram no Brasil, gente, registrados até hoje, 184 mil 827 vidas perdidas por Covid-19. E isso é uma notícia que me abala e que certamente abala a tantos e a muitos, especialmente todos e todas que estão nos espaços de decisão da política e que tiveram que fazer diversas intervenções para buscar garantir o mínimo que é a qualidade de vida para todos nós. Eu quero registrar que desses 184 mil, 10 mil estão em Minas Gerais. E é lamentável, é muito triste, por isso eu agradeço a Deus por poder estar aqui hoje falando nesse pronunciamento. Quero agradecer também a todos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais de forma irrestrita, agradecer ao presidente, a toda a mesa diretora, a todos os deputados e deputadas que nos fizeram presente, agradecer a equipe técnica que nos permitiu realizar todas as nossas atividades através do sistema remoto, mostrando o desempenho que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais tem, a capacidade de se adaptar no curto espaço de tempo. Eu sei, deputada Agostinho, que a nossa equipe, tanto a equipe da Assembleia Legislativa como as nossas equipes de gabinete trabalharam muito, trabalharam talvez até dobrado nesse momento da pandemia, mas permitiram e garantiram que a gente pudesse entregar à população de Minas Gerais bons projetos, fizemos aqui profundos debates estruturantes, faltando política pública, zelando pela vida das crianças e adolescentes como a Frente Parlamentar que coordeno, buscando aí a luta pelo direito e defesa das mulheres, das pessoas com deficiência, dos servidores públicos, enfim, esse foi um ano realmente difícil, mas eu quero declarar aqui o voto e de declaração de voto, porque iniciamos o ano com uma forma muito dramática que foi com as fortes chuvas que também influenciaram muito nas primeiras ações dessa casa e votar hoje um projeto de lei de autoria do meu colega deputado é... Xavier, me desculpa que eu esqueci o seu nome, mas saudar aqui o seu projeto que trata da taxa, da isenção da taxa de energia e de água para essas famílias que tanto sofrem com as enchentes. O certo era que nós pudéssemos aqui nunca mais falar desses prejuízos, mas não está só na nossa responsabilidade. E, presidente, quero encerrar dizendo que o nosso mandato encerra esse segundo ano com a apresentação de 83 projetos. Foram 88 projetos relatados nas diversas comissões e eu quero aqui destacar a minha participação na Comissão de Justiça. Mais de 100 requerimentos encaminhados ao Estado e diversos órgãos para cobrar esclarecimentos ou notificar de alguma situação. 18 projetos aprovados e eu quero destacar aqui o projeto que reconhece e valoriza a profissão dos cuidadores e cuidadoras de idosos no Estado de Minas Gerais e também a criação do Banco de Empregos para Mulheres Vítimas de Violência Doméstica que eu acredito que esses projetos são projetos que vão trazer cada vez mais dignidade à nossa população. E realizamos também, presidente, mais de 100 lives que é um novo instrumento que nós também aprendemos ao longo da pandemia de dialogar, de ouvir e de buscar fortalecer o debate abaixo da política pública. Então, assim, eu encerro esse ano agradecendo a Deus e agradecendo a todas e todas pelo trabalho realizado conjuntamente em prol de todos os mineiros e de todas as mineiras. Obrigado, deputada Ana Paula Siqueira. Vamos passar agora a palavra ao último deputado inscrito para declaração de voto com a palavra deputado João Vitor Xavier pelo prazo de cinco minutos. Presidente Agostinho Patrus, colegas que estão participando conosco, quero primeiro te cumprimentar a presidente pela condução dos trabalhos desse ano. Certamente não foi um ano fácil do ponto de vista da gestão da casa, um ano difícil, duro, com pandemia e principalmente com todas as dificuldades para fazer o que se tornou um exemplo da Assembleia, esse modelo remoto de votação, de participação e às vezes das grandes dificuldades que vêm as grandes soluções e creio que o senhor construiu com a equipe técnica, com todo o corpo técnico de profissionais da casa, uma grande solução para o futuro da Assembleia e que pode servir de exemplo para outras casas parlamentares, para câmaras municipais, até para o Congresso Nacional. Nós diminuiremos o custo das Assembleias, do Congresso Nacional com esse modelo de votação remota. Aumentaremos a democracia, a participação das pessoas, a presença dos parlamentares no processo. Então, quero te cumprimentar e te cumprimentando o presidente Agostinho e cumprimento toda a casa. Eu quero agradecer a todos os colegas que tiveram a sensibilidade de votar o nosso projeto que gera isenção da taxa de esgoto, da taxa de água e da taxa da SEMIG para famílias atingidas pelas chuvas, pelas enchentes. Infelizmente, presidente, me parece que tem deputados que não têm muita sensibilidade, que não conhecem o que é a realidade dos mais pobres do Estado, que não sabem o que é pisar no barro, que nunca saíram de dentro do ar-condicionado, de uma sala confortável e que não conseguem compreender a dificuldade de gente simples, gente pobre, que tem a casa alagada a cada ano pelas enchentes. Em alguns momentos, o mais importante para um parlamentar não é ter conhecimento jurídico, é ter sensibilidade humana e essa sensibilidade foi demonstrada pela casa no dia de hoje. Para falar a verdade, presidente, tem gente que eu acho que não gosta de pobre mesmo, tem gente que tem ojeriz a pobre, que quando vê pobre até arrepia de tanta tristeza. Parece que tem gente aí na casa que é assim, mas felizmente a grande maioria teve sensibilidade e aprovou um projeto que será muito importante para o Estado de Minas Gerais, muito importante em especial para os mais pobres de Minas Gerais. E para aquele que disse que o projeto não atende cidades citadas como Caeté e como Itabirito, nós sabemos que não atende no caso da Copasa, mas atende, por exemplo, no caso da Semig. E o projeto, como disse o deputado Bruno Engler em sua fala lá no início, ele serve de parâmetro para que as câmaras municipais possam fazer o mesmo em cidades que tem o SAI. Então, a Assembleia, além de resolver o problema estadual, a Assembleia serve também como parâmetro para as câmaras municipais. E eu vou mandar a cópia desse projeto de lei assim que ele for sancionado pelo governador, porque eu tenho certeza que o governador terá sensibilidade social de olhar pelos mais pobres e de aprovar. Eu vou mandar esse projeto para as câmaras municipais de todos os municípios que têm autarquias próprias, como o SAI, como é o caso de Caeté, como é o caso de Itabirito. Inclusive, convido esse deputado para ir comigo nessas cidades. É uma grande oportunidade dele conhecer a realidade de gente simples e de gente que sofre. Aliás, já deixo o convite para ele para que nas chuvas que certamente acontecerão esse ano, que ele possa sair do conforto da sua casa, do ar-condicionado, para ir de perto ver o que as pessoas sofrem, presidente. Como eu tive com o pé no barro carregando o móvel debaixo da chuva e da lama em Raposos, em Caeté, em Sabará, em Nova Lima, como o senhor fez na região onde o senhor é mais votado. Muitas vezes, a um político é muito mais importante que ele tenha sensibilidade social do que ele tenha apenas conhecimento jurídico. Por isso, quero agradecer a todos os deputados que nos apoiaram nessa vitória que é do parlamento conduzido por vossa excelência. A vitória da casa porque a casa esteve ao lado dos mais pobres, ao lado dos que mais precisam. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado João Vitor Xavier. Vamos passar a palavra agora sim ao deputado André Quintão, nosso último inscrito. Com a palavra para declaração de voto, deputado André Quintão. Obrigado, presidente, inclusive pela deferência agora no final. Queria comentar que hoje nós aprovamos projetos muito importantes, o de contratação temporária aperfeiçoado na comissão de administração pública. O projeto do deputado João Vitor é digno de elogios, beneficia sim as pessoas mais pobres. Concordo perfeitamente com o deputado João Vitor. É para eles que a gente deve priorizar as nossas ações. o projeto para os atingidos por barragens. Depois de anos conseguimos chegar no entendimento. Não tenho dúvida, vai ser a melhor lei estadual. Agora, de fato, foi um ano, eu que já estou algumas legislaturas na Assembleia, absolutamente atípico, desafiador. Garantir o funcionamento político de uma instituição no meio de uma pandemia. Uma pandemia que requereu e requer isolamento, distanciamento, cuidado com a vida. E aqui, presidente, deputado Agostinho Patruzzi, gostaria de parabenizá-lo pela forma como conduziu de maneira equilibrada esse importante ano. O funcionamento do Colégio de Líderes, nós assumimos essa quase que responsabilidade, e aqui eu abro um parêntese para agradecer muito a confiança dos deputados e deputadas do Bloco Democracia e Luta, do meu partido, PT, a colaboração do líder de minoria, deputado Ulisses Gomes, o funcionamento remoto para a atividade política é desafiador. Então, os processos de negociação, os processos de aperfeiçoamento legislativo, e a Assembleia produziu muito. A lei geral da pandemia de Minas também é a melhor do Brasil. as legislações sucessivas, a polêmica matéria da reforma da Previdência, e nós mesmos votamos contra, mas houve um processo onde buscamos aperfeiçoar, reduzir danos, realizar audiências, realizamos audiências com os secretários nesta pandemia, apresentamos muitas alternativas, discutimos no Assembleia Fiscaliza, Fizemos um balanço das atividades do Estado, então a produção da Assembleia foi muito importante. E aqui também eu agradeço e parabenizo todo o corpo técnico, os servidores e servidoras da Assembleia, indistintamente, principalmente aqueles que estão aí no dia a dia, e também dos mandatos. Então, presidente, acho que nós concluímos o ano com o sentimento de missão cumprido, o ano legislativo, lógico, porque a gente continua trabalhando, continua acompanhando aqui a pandemia, deixamos para o governador Zema uma legislação que permite que ele cumpra, inclusive, o que o Supremo decidiu, que é garantir a vacina obrigatória para quem dela precisar e quiser ser vacinado, inclusive adquirindo vacinas que forem autorizadas por organismos internacionais. Veja bem, a Assembleia aprovou a legislação e agora o Supremo vai no caminho do que nós aprovamos. É sinal que a Assembleia está sintonizada com os desafios do momento. Nós fizemos questão e o presidente foi determinante nisso para deixar uma legislação para o governador nesse recesso legislativo que possa garantir a vacinação para todos os mineiros e mineiras. Então, presidente, parabéns e as amizades também se fortalecem muito nesse processo porque nas dificuldades além das relações políticas nós construímos também relações afetivas de solidariedade e de amizade. Um grande abraço. Muito obrigado, deputado André Quintão. Obrigado pelas palavras de vossa excelência. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião solene destinada ao encerramento da segunda sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura a realizar-se a seguir. Fica desconvocada a reunião extraordinária de hoje às 18 horas. Levanta-se a reunião. Ah, não. Não. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra o deputado Betinho Pinto Coelho para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Obrigado. 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 Obrigado.